Olá, voltamos a falar ao vivo aqui do plenário onde acaba de começar a reunião extraordinária em que os deputados vão discutir em turno único por meio de videoconferência dois vetos do governador a projetos de lei aprovados aqui na Assembleia. Na presidência dos trabalhos está o deputado Arlen Santiago, terceiro secretário da mesa da Assembleia. Neste momento, então, é feita a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Tadeu Leite. Vamos acompanhar. Dorgal Andrada, doutor Jean Freire, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, Elisma Prado, Fábio Avelar, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Gleicon Franco, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Elita Arquini, Inácio Franco, Ione Pinheiro, João Leite, Laura Serrano, Leandro Genaro, Leninha, Leonidio Bolsas, Marília Campos, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, Professor Cleito, Professor Irineu, Rosângela Reis, Sargento Rodrigues, Sábio Sousa Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães e Zé Reis. Presidente, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 2º da deliberação da mesa nº 2737-2020, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Nesse passo, a presidência informa a destinação da reunião e presta esclarecimento sobre a dinâmica dos trabalhos. A seguir, fazem uso da palavra os deputados Coronel Sangue, Professor Cleito, as deputadas Andréa Jesus e Laura Serrano, os deputados Virgílio Guimarães e Arlen Santiago, Sargento Rodrigues, André Quintão, Cristiano Silveira e João Leite, as deputadas Beatriz Serqueira, Ana Paula e Celise Lavioura, os deputados Carlos Pimenta, doutor Jean Freire, Betão e a deputada Marília Campos. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, convocando as deputadas e deputadas para a extraordinária de amanhã, dia 17, de nove às nove horas e às 14 horas, nos termos dos editais de convocação, levanta-se a reunião. Em discussão à ata, os deputados e as deputadas que quiserem discuti-la, manifestem-se pelo chat online em até um minuto. Ok, Bruno. Obrigado. 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 Não havendo quem sobre essa se manifeste, dou-a por aprovado. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a segunda parte da reunião com a apreciação da matéria constante na pauta. A presidência, diante da emergência de saúde pública, ocasionada pela pandemia da Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, esclarece que a apreciação de veto será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa número 2737-2020, observando-se o disposto dos artigos 222 e 223 do Regimento Interno e de mais normas regimentais aplicáveis, bem como as seguintes diretrizes. Primeira, os parlamentares podem se inscrever a partir das 8 horas e 45 minutos do dia da reunião para discutir cada veto constante da pauta pelo prazo de 60 minutos, nos termos do inciso 1º do artigo 246 do Regimento Interno. Para tanto, devem digitar expressamente para discutir no chat online, com a indicação do veto que desejam discutir. Segundo, as inscrições para discussão serão preservadas para as reuniões subsequentes até o encerramento da discussão. Terceiro, será admitida a parte na discussão para realizar a parte dos parlamentares. Devem se manifestar também pelo chat online, escrevendo expressamente a parte. Quarto, os líderes poderão requerer destaques nos termos do artigo 282 do Regimento Interno, exclusivamente por meio da plataforma do Sileges, até o anúncio da votação da proposição principal. Cinco, os parlamentares poderão encaminhar a votação de cada veto constante da pauta pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do Regimento Interno. Para tanto, devem se inscrever a partir das 8 horas e 45 minutos do dia da reunião, digitando expressamente para encaminhar no chat online, com a indicação do veto cuja votação desejo encaminhar. Não será admitida a parte do encaminhamento de votação nos termos do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 162 do Regimento Interno. A matéria será submetida à votação nominal e remota pela plataforma do Sileges, na aba Votação, onde o parlamentar deverá inserir a senha da reunião previamente informada. Sétimo, para cada proposição constando na pauta serão feitas duas chamadas de votação e os parlamentares terão o prazo de um minuto para registrar em seu voto sim, não ou em branco. Oitavo, os parlamentares poderão fazer a declaração de voto pelo prazo de cinco minutos nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever a partir das 8 horas e 45 minutos do dia da reunião, digitando expressamente declaração de voto no chat online. A palavra para a declaração de voto será concedida após concluir o processo de votação remota de todas as proposições da pauta. Será cancelada nos termos do artigo 245 do Regimento Interno a inscrição do deputado que chamado não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente se ainda quiser fazer uso da palavra. Décimo, havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito para discutir a matéria e, assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a discussão. Discussão em turno único do veto número 22 de 2020, verso parcial, a proposição de lei número 24.520 que altera a lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado e das outras providências. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer. Nos termos do parágrafo 2º, artigo 145 do Regimento Interno, a presidência designa relator da matéria. O deputado Gustavo Aladares indaga de vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. Em condições, presidente, a presidência informa ao plenário que o parecer do relator foi também encaminhado aos parlamentares por e-mail e pelo aplicativo de mensagens e WhatsApp. Com a palavra, o relator, deputado Gustavo Aladares, para emitir seu parecer. Bom dia, deputadas e deputados. O governador do Estado encaminhou o pôs-veta parcial à proposição de lei número 24.520 de 2020, por meio da mensagem 66 de 19, o governador encaminhou as razões do veto parcial à proposição de lei 24.520, que altera a lei 6.763, de 26 de dezembro de 75, a qual consolida a legislação tributária do Estado e da outras providências. De acordo com o governador, o dispositivo vetado, ao estender os benefícios previstos no citado artigo 8º, a linha C, as fontes renováveis de energia, contraria o disposto na Lei Complementar Federal nº 160, de 2017. De fato, na linha dos argumentos contidos na mensagem, a concessão de incentivos fiscais relativos ao ICMS demanda o atendimento de certas condições estabelecidas na Constituição da República e na legislação federal. Nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, da Carta Federal e da Lei Complementar Federal nº 24.75, recepcionada pelo artigo 34, parágrafo 8, do ato das disposições constitucionais transitórias, a concessão e a revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS dependem da celebração de convênio interestadual no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, órgão que congrega representantes dos Estados e do Distrito Federal. Desta forma, inexistindo autorização prévia no âmbito do CONFAS, fica o Estado impedido de conceder o benefício sob pena de sujeitar-se a sanções graves. Em vista do exposto, entendemos que não merecem reparos às razões expostas pelo Governador do Estado, motivo pelo qual acatamos todos os argumentos que fundamentam as razões do veto parcial. Passando à conclusão, Presidente, pelo exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial nº 22 de 20, referente à proposição de Lei nº 24.520, de 19, é o parecer. Em discussão o veto, com a palavra para discutir o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, só está me ouvindo, Presidente? Estamos ouvindo, Sargento, para discutir. É, porque quando eu, quando a V. Exª falou, o Sr. ainda demorou um pouco para liberar o meu microfone. Então, é só para a V. Exª tomar conhecimento disso, ok? Presidente, eu quero aqui, Presidente, aproveitar esse momento tão importante do Parlamento para dizer, Presidente, da minha satisfação, do meu orgulho de pertencer a esse Parlamento. E falo isso com muita, eu diria, com muita tranquilidade para a V. Exª, porque aqui chegamos juntos, tomamos posse no dia 1º de fevereiro de 1999, Presidente. Eu, V. Exª e o deputado Dalmo Ribeiro Silva, e somos os quatro, os três deputados, que estamos juntos na sexta legislatura. Quero aqui, Presidente, agradecer, inclusive, o seu voto já de imediato pela derrubada do veto, porque eu sei que V. Exª é um homem muito coerente e até mesmo colega de partido desse deputado. Não só o voto de V. Exª, mas o voto do meu colega, deputado Braulio Braz. E por que eu quero contar com esse voto? Por uma questão de justiça, Presidente. Por uma questão de justiça. Eu estou aqui, Presidente, com as duas listas de votações dos deputados que votaram respectivamente, Presidente, no dia 18 e no dia 19. Faço aqui um apelo aos colegas deputados. Alencarra Silveira Júnior, Ana Paula Siqueira, André Quintão, Antônio Carlos Arantes, lá da nossa querida São Sebastião do Paraíso, os policiais de São Sebastião do Paraíso e aquela região ficarão muito felizes com o deputado Antônio Carlos Arantes pela sua decisão de manutenção do veto, de derrubada do veto, Presidente. Contar aqui com apoio do deputado Bartô, a deputada Beatriz Serqueira, o deputado Betão, o deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Arles Santiago. Hoje eu tive uma feliz iniciativa de liguei para o deputado Betinho Duarte. Em duas situações, deputado Arles Santiago, eu dei um testemunho do que é um homem ter palavra e o que a palavra vale no fio do bigode. Vossa Excelência entende muito bem porque Vossa Excelência conhece os rincões do norte de Minas. Vossa Excelência conhece aqueles municípios mais distantes, como Juvenilha, Mamonas, Gameleiras, Espinosa, Rio Pardo de Minas, onde nasceu parte da minha família, a minha avó, mãe da minha mãe, nasceu em Rio Pardo de Minas e parte dos meus parentes ainda estão na minha querida Salinas, onde Vossa Excelência, por vários mandatos, foi majoritário naquela cidade, terra do ex-prefeito Zé Prats. Naquela região, no interior de Minas, vale o fio do bigode, deputado Arles Santiago. Eu estava narrando para o deputado Betinho, dizendo que em duas situações o pai dele demonstrou o fato de ser uma pessoa, não só com uma postura democrática, mas um homem de palavra, o nosso querido e ex-colega e ex-governador Alberto Henrique Coelho. Numa determinada discussão, no ano de 2003, da reforma administrativa proposta pelo então governador Aécio Neves, eu tive um ranca-rabo no canto esquerdo da Assembleia, para quem entra no plenário, ali com o ex-presidente hoje, presidente do Tribunal de Contas, deputado Maurício Torres, que havia acabado de assumir a presidente da Assembleia, enquanto o Alberto Pinto Coelho era presidente. O Alberto Pinto Coelho aproximou de nós dois, no sentido de buscar a calma, agora que o Betinho acabou de entrar, e eu estou aqui narrando, Betinho, a fala que eu tive com você hoje pela manhã. E o deputado Alberto Pinto Coelho, vindo aquele ranca-rabo, e era uma discussão acirrada entre eu e o deputado Maurício Torres, que tinha acabado de assumir a presidência da Assembleia, e ele entrou com aquela tranquilidade, com aquela gentileza, com aquela educação de sempre, que eu sempre tive, e perguntou o que se tratava. E eu falei com ele que não ia tirar a emenda, da emenda da reforma administrativa proposta pelo governador Aécio Neves. E ele foi lá e me convenceu a retirar aquela emenda naquele momento, e assumiu o compromisso de votar a emenda, de votar a emenda, e que eu tivesse a iniciativa. E assim foi feito, a reforma administrativa foi votada, eu retirei a emenda. No segundo semestre, quando voltamos, eu apresentei a proposta de emenda constitucional, e ele, como líder do governo, foi o primeiro a assinar. Transformada na emenda constitucional 57 de minha autoria, foi a primeira emenda constitucional de minha autoria, em 2003, que devolveu o adicional trintenário aos policiais e bombeiros militares de Minas Gerais. Numa segunda feita, também numa outra situação, o deputado Alberto Pinto Coelho, então vice-governador, eu tive aqui um outro entreveno com o deputado Lafayette de Andrada, que havia tungado uma emenda minha num projeto do governo, e que havia, nós havíamos feito um acordo, e durante o processo de votação, ele conseguiu manobrar regimentalmente. Outro entreveno, e novamente o vice-governador Alberto Pinto Coelho me liga e fala, Rodrigues, o que está acontecendo? Está acontecendo isso, isso e isso. E eu havia emendado todos os projetos do governador. Ele me pediu para retirar as emendas, era no final de ano, não iria votar os projetos do governador pelo processo de obstrução que nós havíamos feito. E assumiu o compromisso comigo, e depois nós aprovamos mais tarde a lei complementar 127 de 2013, que definiu a cargo horária de trabalho dos policiais e bombeiros militares em Minas Gerais. Por que que eu estou narrando isso aqui, deputado Arco? Porque eu estou narrando o que equivale à palavra de um homem, de um deputado, de um líder de governo e de um governador. E o governador faltou com a palavra. Faltou com a palavra, Alex Santiago. Mas não faltou com a palavra. Não foi uma palavra, as escondidas, não. Foi uma palavra, deputado Alex Santiago. Tem aqui duas atas. Eu mandei para os senhores uma, mas são duas. A primeira está datada aqui de 7 de outubro de 2019. E a segunda, assinada por Bilac Pinto, assinada pelo Otto Levi, assinada pelo coronel Giovanni Gomes da Silva, assinada pelo coronel Edgar Estevam da Silva, assinada pelo general Mário Lúcio de Araújo, secretário de Segurança, assinada pelo delegado Wagner de Souza Pinto, chefe da Polícia Civil, assinada pelo então chefe de gabinete militar, hoje comandante geral da PM, Rodrigo Souza Rodrigues, assinada por cinco deputados estaduais, quatro federais e 15 associações e presidentes sindicatos. Isso aqui é a palavra que nós, deputados federais e estaduais e presidentes sindicatos e associações, fomos testemunha desse acordo. Então nós estamos aqui diante de uma ata, deputado Alex Santiago, que reproduz o compromisso do governador. Mas mais do que isso, o governador enviou para essa casa no dia 6 de fevereiro o PL 1451, referendando a palavra dele. E mais do que isso, deputado Alex Santiago, ele foi no programa do colega deputado Mauro Tramonte, apresentador da TV Record, e diz o seguinte, está aí no grupo que eu encaminhei, deputado Alex Santiago. está aí no grupo 12 deputados, dos 77 deputados, que eu encaminhei, e encaminhei exatamente para que os deputados não esquecessem, e eu retrato aqui, deputado Ardo, a última frase do governador durante a entrevista no programa do Mauro Tramonte. Igual eu disse, é um aumento com fundamento, é um aumento com responsabilidade em cima de resultados concretos que têm sido entregues. Deputado Alex Santiago, quem disse isso foi o governador, meu senhor. Não foi vossa excelência, não fui eu. Não foi o presidente da Assembleia, que os tinham patroço. E aí, eu faço um apelo aos colegas deputados, para que, depois de votarmos sim, simplesmente, nós não podemos ficar com o desgaste do governador. O governador fez o compromisso, ele honrou, ele empenhou a sua palavra. Então, nós entendemos que o governador, ele tem que cumprir esse compromisso. Então, quero aqui, aproveitar, fazer um apelo ao deputado Betinho, Pinto Coelho, para que possa nos ajudar a derrubar a do velho. Quero aqui, deputado Alex Santiago, fazer um apelo ao deputado Bosco, que votou por duas vezes, está aqui, duas vezes votou conosco. Quero aqui fazer um apelo ao deputado Carlos Henrique, porque, diferentemente do que prega o secretário de governo, eu quero aqui, tornar pública todos os policiais que estão nos assistindo nesse momento. Minas Gerais toda. É bom que os colegas deputados e deputadas saibam que o Estado inteiro está assistindo a transmissão da TV Assembleia ao vivo nesse momento. Ao vivo. A TV Assembleia está transmitindo no Estado inteiro. E eu quero que os policiais civis, militares, policiais penais, bombeiros, agentes sócio-educativos, que os policiais, que os servidores administrativos, seus familiares saibam que o deputado Bosco votou com a gente, Bruno Engel, Carlos Henrique, que o deputado Cássio Soares, da nossa querida Passos, líder do nosso bloco, Eu tenho certeza, deputado Alain Santiago, que os policiais de Passos vão agradecer muito ao deputado Cássio Soares pela derrubada do veto. Será muito importante o voto do deputado Cássio Soares como líder do nosso bloco, que tem cinco deputados que estavam à mesa de negociação no bloco liderado pelo deputado Cássio Soares. Os policiais civis, militares, bombeiros, agentes sócio-educativos, servidores administrativos de sistema prisional e sócio-educativo de toda aquela região ficarão muito felizes em saber que o deputado Cássio Soares, líder do nosso bloco, o deputado Alain Santiago, votou pela derrubada do veto. Ficamos muito felizes com o voto do deputado Celíndio Citrocel, da deputada Celíndio Laviola, cujo o seu querido pai deixa aqui uma honrasa e continência, deputada Celíndio Laviola, o nosso cabo Laviola. Então, eu sei que V. Exª vai lembrar do cabo Laviola e vai certamente nos ajudar na derrubada do veto. Porque o cabo Laviola, e eu tenho certeza absoluta, até porque a origem de V. Exª, era desse tempo, do fio do bigode, que a palavra valia muito. Então, eu tenho certeza, deputada Celíndio Laviola, que V. Exª vai nos ajudar na derrubada desse veto, considerando que o cabo Laviola, daquela região suprida ali, da região ali do Vale do Aço, do extremo leste do nosso estado, é uma região em que aquela região valia o fio do bigode. E ele entender que, se o governador deu a palavra, o governador tem que cumprir a palavra. Quero agradecer aqui, de pronto, a manifestação do colega Charles Santos. Quero aqui pedir um apelo ao coronel Henrique, o nosso comandante lá do Exército, coronel Henrique. Ele sabe exatamente o que é isso, porque ele sabe, ele, enquanto coronel do Exército, se ele tem essa palavra dele, ele tem que cumprir. Da mesma forma, é o governador. O governador, segundo a Constituição do Estado, ele é chefe, chefe das duas polícias, das forças de segurança. Então, eu não poderia voltar com a palavra. Quero aqui também fazer um apelo ao deputado Cristiano Silveira, pediu apoio do deputado Cristiano Silveira, do nosso querido deputado Dalmo Ribeiro Silva, que chegou aqui junto comigo, e V. Exª, deputado Alen Santiago, que é da região lá, da nossa querida Pousa Alegre. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, os servidores da segurança pública, os nossos policiais militares, os nossos bravos policiais militares, que servem em Ouro Fino, Pousa Alegre, no sul de Minas, se sentirão muito honrados com a manifestação de vacilência pela derrubada do veto. Quero também pedir aqui o apoio do deputado Dorgal Andrada, da nossa querida região de Barbacena, onde os Andradas comandaram por longas e longas décadas, por séculos, com o apoio dos nossos queridos policiais militares. Quero pedir aqui o apoio do deputado Douglas Melo, deputado Douglas Melo, que inclusive, deputado Alen Santiago, é candidato a prefeito na cidade de Sete Lagoas, esse ano. Quero pedir o apoio dele, um pré-candidato lá. doutor Jean Freire, da nossa Araçuaí, ou do nosso médico, doutor Paulo. Queria pedir aqui o apoio do nosso querido companheiro de bloco, deputado Eduardo Beixir, da nossa querida Campo Belo, pela derrubada do veto. Queria pedir o apoio aqui do Elis Marprado, do doutor Jean Freire, do colega deputado Fábio Avelar, da nossa querida Nova Serrana. Deputado Fábio Avelar, os policiais de Nova Serrana se sentirão muito honrados com o seu voto, sim, e vão sentir honrado com o seu voto pela derrubada do veto, dizer não ao veto número 23. Queria aqui também agradecer o Fernando Pacheco. O Fernando Pacheco ingressou lá na comissão de fiscalização financeira orçamentária. E com a chegada dele foi possível, inclusive, aprovar a emenda da oposição. Então, eu queria contar com o seu apoio, deputado Fernando Pacheco, para você nos ajudar agora a derrubar o veto, que você ajudou, inclusive, a aprovar aquela emenda da oposição. Queria contar com o apoio do colega também de bloco, Gil Pereira, lá do Norte de Minas, do meu colega e irmão Glaico Franco, da nossa querida Lafayette. Meu querido irmão e colega deputado Glaico Franco, os policiais lá de conselho Lafayette se sentirão muito honrados por ter o voto, o seu voto, pela derrubada do veto. Quero também aqui contar com o voto do Gustavo Mitre. Gustavo Mitre. Gustavo Mitre, V. Exª, que tem lá a sua origem com seu pai, o ex-juiz da Justiça Militar, Dércio de Carvalho Mitre, com certeza, muito próximo aos policiais militares. Queria contar muito com o seu voto, Gustavo Mitre, em nome do nosso querido Dércio de Carvalho Mitre. Gustavo Santana, agradeço o seu apoio, Gustavo Santana. Passei a te admirar e respeitar. Cara muito firme, viu? Muito firme. Queria contar com o voto, deputado Arles Santiago. Presta atenção nisso aqui, deputado. O voto Gustavo Valadares, pela derrubada do veto. Sabe por quê, deputado Arles Santiago? Quando o governador, no dia 11 de março, 15 dias depois de dar uma entrevista no programa do Mauro Tramonte, o deputado Gustavo Valadares escreveu o seu Twitter, início do fim, em reação à falta de compromisso do governador, com a falta de ter honrada a palavra. Então, queria pedir ao deputado Gustavo Valadares e também o voto para a derrubada do veto. O nosso presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Sanitária, o doutor Elito Arcuínio, doutor Elito Arcuínio, deputado Arles Santiago, inclusive ajudou a aprovar a emenda da oposição nesse mesmo projeto. Queria muito pedir o apoio do deputado Elito Arcuínio, que ajudou a aprovar aquela emenda lá na Comissão de Fiscalização. Então, queria muito pedir o apoio dele pela derrubada, até por questão de coerência, questão de coerência, tanto dele como do Fernando Pacheco, questão de coerência, pedir a derrubada do veto. Pedindo também o apoio do líder da maioria, deputado Inácio Pranco, deputado Inácio Pranco, os policiais militares, policiais civis, os policiais penais, lá da nossa querida Pará de Minas, vão se sentir muito honrados e prestigiados com o voto do senhor deputado Inácio Pranco pela derrubada do veto. Queria agradecer o apoio da deputada Ione Pinheiro, companheira firme. Queria agradecer também o apoio do deputado João Magalhães, deputado João Magalhães, queremos contar muito com o apoio de vossa excelência na derrubada desse veto. Os policiais militares, policiais civis, da nossa querida Manhuaçu, do sentinela do Caparaó, vão se sentir muito honrados, deputado João Magalhães, com o seu voto pela derrubada do veto. Queria agradecer aqui o apoio também do deputado Léo Cortella, queria aqui pedir o apoio do deputado Leonidio Bolsas, lá de Uberlândia, os policiais do 17º, do 32º Batalhão de Uberlândia, deputado Leonidio Bolsas, vão se sentir muito honrados com o seu voto pela derrubada do veto. Queria agradecer de antemão o apoio do deputado Luiz Gilberto Carneiro, queria pedir o apoio também da colega deputada Marília Campos, queria pedir o apoio do deputado Mário Henrique Caixa, Mário Henrique Caixa, até porque o seu colega, de Rádio Itatiaia, o deputado João Vítio Xavier, vai nos ajudar, vai nos ajudar lá na derrubada do veto. Deputado Arles Santiago, eu acho que o nosso colega deputado Glaico Franco, Glaico Franco, da nossa querida Conselho Lafayette, terra do trigésimo primeiro batalhão, o doutor Glaico Franco pediu a parte e eu estou concedendo a parte ao meu irmão e colega deputado Glaico Franco. deputado Arles, deputado Arles, deputado Glaico Franco, aqui no chat não pediu o aparte, Sargento, só se foi direto para o senhor aí, com a palavra. Não, ele pediu aqui na sala de bate-papo, Glaico Franco, peço o aparte, o deputado Sargento Rodrigues. Pode, libera seu microfone aí, deputado Glaico Franco, e com a palavra ao deputado Glaico Franco. O deputado Glaico Franco tem de liberar o seu microfone aí, ativar. Obrigado. Sr. Presidente, Sr. Presidente, está me ouvindo, Sr. Presidente? Sim, senhor, claramente. Sr. Presidente, demais deputados, e deputadas, inicialmente eu gostaria de saudar a todos, em especial o público que nos acompanha. Deputado Sargento Rodrigues, você sabe do nosso apreço, inclusive da nossa ligação, nós temos uma ligação afetiva importante, só sabe que desde quando eu assumi meu mandato aí na Assembleia, sempre votei a favor da segurança pública, você conhece o meu trabalho, inclusive te ajudando nas comissões, inclusive lá na FFO, aprovando projetos, inclusive sendo relator de vários projetos de sua autoria, mas eu, a minha preocupação nesse momento é a seguinte, nós estamos vivendo momentos distintos, isso é a percepção nossa aqui do interior. quando nós votamos a favor da emenda, inclusive da emenda também da educação das demais categorias, a realidade era uma, hoje a realidade é outra, totalmente diferente. A população chega até nós e nos pergunta e nos questiona, deputado, estou acompanhando pela imprensa essa questão dos reajustes, como é que o Estado vai fazer o reajuste salarial se ele não está tendo condições de pagar em dia os servidores? Então, nós somos interpelados a todos os momentos nessa questão. Então, nós sabemos que foi um acordo do governo, mas creio eu que nós vamos ter oportunidade, sim, de dar uns aumentos que eu não quero crer que tenha algum deputado que seja contra aumento de categoria esse servidor. Nós sabemos da importância dos servidores. Nós sabemos que o Minas Gerais é o que é grande parte em decorrência do trabalho, da eficiência, da produtividade dos nossos servidores. Mas o momento agora, infelizmente, nos pede austeridade, nos pede serenidade. Então, infelizmente, deputado, amigo, companheiro, deputado Sérgio Rodrigues, eu não vou poder acompanhar essa demanda, que é uma demanda mais do que justa, mais do que correta, mas o momento hoje, infelizmente, nós, ninguém, e você sabe muito bem disso, eu como médico ter acompanhado de perto, é uma situação muito crítica, a economia, eu estou lá no desenvolvimento econômico, nós somos acompanhantes de perto, a economia está sendo muito afetada e ainda não temos ainda nem o pico da pandemia. Então, é um momento que, infelizmente, nós estamos passando por ele, vamos passar, vamos sair vitoriosos, mas acho que o momento agora requer, acima de tudo, austeridade com a coisa pública, para que, para que nós não entramos no caos, porque, creio eu, que o governo, se não tivermos essas medidas, ele não vai conseguir pagar mais salário, aí nós vamos voltar ao que aconteceu no passado, nós vamos voltar a não ter nem data, nem dinheiro para pagar os meses subsequentes. Então, Sargento Rodrigues, infelizmente, com o coração pesado, neste momento que o Estado de Minas Gerais vive, eu não vou poder acompanhar, como sempre acompanhei, e o povo da segurança da minha região sabe disso, inclusive sempre ajudando, inclusive com emendas para a área de segurança, neste momento que, infelizmente, o país passa e o nosso Estado de Minas Gerais passa. Obrigado, deputado e irmão, aí pela parte. Agradeço, pedi a TV Assembleia para voltar a imagem aqui. TV Assembleia, volta a imagem aqui, TV Assembleia. Já voltou. Já? É, porque não estava aparecendo ainda a imagem do Gleick. Eu agradecer ao deputado Gleick com o frango, e gostaria que o deputado Gleick com o frango ainda permanecesse aí para continuar me ouvindo, pelo menos mais alguns minutos. quem está faltando com a palavra não são os deputados, é o governador. Mas, mesmo assim, deputado Gleick com o frango, eu te agradeço, Vossa Excelência foi muito correto com as suas palavras, sempre procurou me ajudar lá na Comissão de Fiscalização Financeira e Sanitária, inclusive relatando relatando matérias importantes. Isso é fato, eu quero deixar isso aqui consignado. No entanto, não é assim que a Assembleia se manifesta em relação a outros poderes e órgãos. Agora mesmo, a mesma TV Record mostrou uma matéria de dois conselheiros do Tribunal de Contas do Estado fazendo um tour pela Grécia. O deputado Dorval antes gastou, ou melhor, o ex-deputado e agora conselheiro, 40 mil reais. Vou repetir, é uma única viagem para a Grécia. A única viagem para a Grécia, o ex-deputado Dorval antes gastou 40 mil reais. Deputado Arles Santiago, Vossa Excelência pode me esclarecer, talvez eu seja um pouquinho meio, eu diria, chucro no regimento interno, na Constituição, do Estado, na Constituição Federal. Existe algum município para ser fiscalizado lá em Atenas, na Grécia, pelo conselheiro Dorval Anjo? Coisas assim absurdas. Eu queria aqui, deputado Arles Santiago, dizer que, por exemplo, o Tribunal de Injustiça Militar, por exemplo, tem um juiz lá agora em janeiro deste ano que recebeu 254 mil reais líquido 294 mil reais líquido em janeiro deste ano. Deste ano, deputado Arles. Não é de cinco anos atrás, não. Contra-cheque de 294 mil. A gente pega a folha do MP, nós temos salário lá de 80 mil, de 100 mil, de 120 mil, do Poder Judiciário é a mesma coisa, 80 mil, 100 mil. Sabe por quê, deputado Arles? Porque essa mesma Assembleia votou auxílio saúde, votou auxílio moradia, auxílio alimentação, votou auxílio livro para esses poderes e órgãos. E o que nós estamos pedindo para os servidores da segurança pública? Recomposição de perda inflacionária. A perda inflacionária. E quem é que fez esse cálculo? O secretário de Planejamento e Gestão, Otto Levy. É isso que nós estamos pedindo. Bom, eu concordo com o deputado Gleickon Franco, porque esse é o mesmo discurso do secretário Igor Eta, que está ligando para os deputados desde ontem sem parar. Com mil e umas promessas. Eu falo isso porque eu liguei para o secretário de governo ontem e falei com ele, olha, você podia dar um tempinho aí, e deixa eu convencer os meus pares aqui. Então, desde ontem que o secretário de governo está ligando para os deputados. Eu estou falando isso, eu estou afirmando isso. Vários colegas deputados não quiseram atender as ligações do secretário de governo Igor Eta. Bom, mas eu quero dizer, colega Gleick, que o relator e nem o secretário Igor Eta não explica que as duas parcelas de veto não se referem a este momento. A primeira parcela do artigo segundo aí, que está vetado, ela só vai, ela só seria executada em outubro de 2021, daqui um ano e quatro meses. A segunda parcela seria executada em outubro de 2022, daqui a dois anos e quatro meses. Então, você, colega deputado e deputada, tenha tranquilidade. Primeiro, a palavra do governador. Quem tem que honrar é ele. Esse desgaste não pode cair no colo do deputado. Não é? Então, mesmo assim, mesmo com as suas palavras, deputado Gleick Confranco, o Igor Eta não explicou isso para vocês, o Gustavo Aladares não explicou isso para vocês, que a primeira parcela só será paga em outubro de 2021, ou seja, daqui a um ano de quatro meses. E o que nós negociamos é recomposição de perda inflacionária. Olha aqui, um outro exemplo. A Assembleia teve sua recomposição de perda inflacionária votada pelos deputados. O Tribunal de Contas teve 14%. O Ministério Público teve, o Judiciário teve, a Defensoria Pública teve. Tudo votado este ano todo mundo tranquilo, todo mundo tranquilo. E aí, o pessoal da Segurança Pública está quase seis anos sem a reposição da perda inflacionária. Não se trata de aumento. Então, até lá, meu querido, dileto amigo, dileto irmão, doutor Gleick Confranco, daqui a um ano e quatro meses, eu não tenho mais pandemia. já passou a pandemia há muito tempo. Porque se a Assembleia teve a coragem de votar a recomposição da perda inflacionária, da Assembleia, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Judiciário, da Defensoria Pública, corre o problema de fazer justiça. Nós não estamos pedindo aqui aumento exorbitante, nós estamos falando de cálculo feito na ponta do lápis, tanto é que o próprio governador, deputado Arlen Santiago, disse o seguinte, é um aumento com fundamento, é um aumento com responsabilidade. Isso não é minha frase, não, deputado Arlen. É do governador. Ele tem que ter um pouquinho de fio de bigode. Ele tem que cumprir, ele tem que honrar as calças dele, como dizia lá no interior, lá em Rio Pardo de Minas, a terra da minha querida avó Julina Dias de Carvalho, ele tem que honrar as calças dele. Ele fez cinco deputados estaduais desta casa, deputado Arlen, desta casa. Ele fez quatro deputados federais sentar numa mesa durante um ano e depois simplesmente dar uma banana, dar uma banana para todo mundo. Então, eu quero aqui continuar aqui agradecendo o apoio do deputado Elita Arpenio, da deputada Ione Pinheiro, João Magalhães, do voto de apoio pela derrubada do João Vítio Xavier, contar com o apoio do Leandro Genaro, contar com o apoio da Leninha, do querido Leão Portela, do Leão de Gilboço, Luiz Gilberto Carneiro, Mário Henrique Castro, Marquinhos Lemos, contar com o apoio, fazer um apelo aqui ao deputado Arles Santiago, deputado Noraldino, deputado Noraldino, defensores aí, inclusive, dos animais, que fazem uma defesa belíssima dos animais da área do meio ambiente, deputado Noraldino, queria contar com o seu apoio, os policiais civis de Juiz de Fora, os policiais militares de Juiz de Fora, os bombeiros de Juiz de Fora, os policiais penais de Juiz de Fora, os agentes sociocatólicos de Juiz de Fora, desejam que o senhor, que tem uma bandeira de uma causa tão bonita que é a defesa dos animais, possa lembrar também da família desses policiais e votar pela derrubada do veto, deputado Noraldino. Os policiais aí da Zona da Mata contam muito com o apoio do senhor na derrubada do veto. Queria agradecer aqui também o meu querido Oswaldo Lopes, companheiro Fili, o meu querido professor Cleit. Professor Cleit, não sei se está me ouvindo nesse momento, deputado Arles Santiago, apresentou o requerimento e eu pedi que fosse coautor do requerimento. Ele fez uma fundamentação do requerimento, o requerimento de moção de repúdio ao deputado federal Orleans e Braganza do Rio de Janeiro que quer mudar a data de Tiradentes de 21 de abril para simplesmente para dia 22 de abril, a data de descobrimento. Quer dizer, o cara é maluco, não tem a mínima noção. Professor Cleit, como eu disse ontem à noite para a vossa excelência, minhas honrosas continências para o senhor pelo requerimento e quero agradecer por permitir que eu seja coautor do requerimento. Eu tenho certeza que o nosso Bravo Alférez Tiradentes ficará muito honrado no senhor votar pela derrubada do veto que diz respeito aos descendentes do Bravo Alférez e aos nossos policiais e bombeiros militares. Queria agradecer também ao colega Raul Belém, querido Raul Belém, eu que tive a oportunidade de conhecer seu pai, eu, Aros Santiago, como secretário do governo Itamar Franco, não é, Aros? Raul Belém foi secretário do governo Itamar Franco, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Os policiais de Araguari, Raul Belém, os policiais civis, militares, os bombeiros, se sentirão muito honrados com o seu voto pela derrubada do veto, né, queria deixar isso aqui consignado. Queria agradecer também e pedir o apoio, tentei falar com ele ontem, não conseguido, o repórter Rafael Martins aqui de Contagem, queria pedir o apoio, né, de vossa excelência. Roberto Andrade, queria pedir o seu apoio, os nossos policiais da nossa querida Viçosa, terra tão boa, tão querida, né, estive aí fazendo audiência pública uma vez, a Comissão de Segurança Pública, os policiais civis de Viçosa, os bombeiros de Viçosa, os policiais militares de Viçosa, se sentirão muito honrados, né, com o voto do deputado Roberto Andrade. Queria agradecer e pedir o apoio da deputada Rosângela Reis, né, aí a nossa comandante do Vale do Aço, né, queria pedir o seu apoio pela derrubada do veto, pedir o apoio do líder Sábio Souza Cruz, Sábio Souza Cruz, queria pedir o seu apoio pela derrubada do veto, deputado Sábio Souza Cruz, e de o apoio do nosso Tadeu Martins Leite, o nosso primeiro secretário. Tadeu Martins Leite, os policiais de Montes Claros, policiais civis, bombeiros, agentes penitenciários, ou melhor, policiais penais, agentes sócio-educativos, se sentirão muito orgulhosos, deputado Tadeu Leite, pelo seu voto pela derrubada do veto, né. Queria agradecer que o nosso querido Tito Torres, né, também, pela sua firmeza, conta com o seu apoio. Tiago Cota, a nossa querida Mariana, quero contar aí com o seu apoio também pela derrubada do veto. Ulisses Gomes, aqui eu tive a oportunidade de ligar, queria contar com o seu apoio. Virgílio Guimarães, o Zé Guilherme, o Zé Reis, todos esses aqui nominados, deputado Arles Santiago, que eu fiz da votação realizada no dia 19. Foram 66 votos favoráveis, está aí na tela para todo mundo checar, 66 votos. E eu nominei todos os deputados dessa lista de votação pedindo a derrubada do veto. Então, queria contar com os senhores, eu tenho certeza, tenho certeza absoluta que nas suas respectivas regiões, igual o nosso querido Elie Tarquinio lá em Pátios de Minas, nós queríamos contar muito com o Elie Tarquinio. Elie Tarquinio é presidente da FFO. Foi lá que aquela emenda da oposição foi acolhida com o apoio do Elie Tarquinio, com o apoio do Fernando Pacheco. Então, agora, por uma questão até de coerência, eu quero contar com o voto de vocês. Um governo que tem boas intenções, é fato, o governador é um homem bem-intencionado, mas aquele velho ditado do deputado Arles Santiago, aquele velho ditado, o homem tem que honrar as palavras, ele tem que honrar o compromisso. Eu não posso dizer para você, deputado Arles Santiago, eu voto com você, está batido o martelo e depois eu recuo. Então, o governador disse que o aumento é com fundamento, o aumento é com responsabilidade. se o próprio governador disse isso, Arles, será os deputados que vão dizer o contrário? Será os deputados que vão dizer que foi com irresponsabilidade? não, não, eu quero agradecer que a firmeza, firmeza do professor Wendel, liguei o professor Wendel ontem, falou, o deputado pode contar comigo. Como vários colegas, vários colegas, deputado Arles, falou, não, o aumento é justo. Professor Wendel, quero agradecer vossa excelência pelo apoio que vossa excelência está dando à segurança pública. Isso é muito importante porque o deputado está sendo coerente, deputado Arles. Ele votou, sim, duas votações, 18 de fevereiro, 19 de fevereiro. O governador não pode, que era aqui, inclusive, na última intervenção que eu fiz, o deputado Mauro Tramonte entrou aqui no grupo dos deputados e falou, realmente, Sargento, você tem razão, o governador foi no meu programa e disse que era um aumento com fundamento, um aumento com responsabilidade. Se o governador disse isso, quem somos nós? Quem somos nós pode dizer o contrário, porque quem tem a máquina na mão é o governador. Então, o relator, ao emitir seu parecer, não explica, aos colegas deputados e deputadas, que a primeira parcela dessa recomposição da perifacionária só vai acontecer daqui a um ano e quatro meses. Era preciso dizer isso, mas ninguém fala. O relator fala e toda e qualquer fala que a gente for ouvir aqui vai falar do atual momento. Do atual momento. então quero aqui, deputado Arlen Santiago, queria que o Vassalense conferisse aí para mim quanto tempo ainda me resta para a discussão. Ainda lhe restam 20 minutos nessa fase de discussão e depois o senhor terá mais tempo para poder encaminhar. eu quero aqui dizer da minha satisfação eu quero aqui dizer da minha satisfação, eu quero aqui esclarecer o meu irmão Clayton Franco que eu não disse que o Igor Eto ligou para ele. Meu irmão Clayton Franco eu não disse isso, mas eu posso lhe afirmar que o Igor Eto ligou para vários deputados ontem. E hoje? Ligou ontem e hoje. E ele mesmo me disse isso. Foi ele que me disse. Eu falei com ele ontem à noite. Falei com ele com o governo. Viu lá? Eu liguei para o Igor Eto ontem. Falei para ele. Precisava encontrar uma solução. Uma solução que houvesse uma convergência. Dei algumas sugestões para ele. Mas simplesmente ele disse, não, a ordem é do governador. A ordem do governador. Bom, o governador dá uma ordem para manter o veto. Que é a ordem que ele recebeu do governador. Tomara que os nossos colegas deputados e deputadas não cumpram a ordem do governador. Até porque quem está deixando de honrar com a sua palavra é o governador. Quem disse que o aumento era com fundamento e com responsabilidade foi o governador. Não foi esse deputado. Então, eu espero que a gente tenha pelo menos coerência com o nosso voto. Nós, 66 deputados, nós votamos sim. Então, eu estou pedindo aos deputados, os mesmos deputados que votaram sim, eu estou pedindo para derrubar o veto. Derrubar o veto. Então, eu queria agradecer o deputado André Quintão, líder do bloco da oposição, o Ulisses Gomes, agradecer o deputado Sábio Souza Cruz, agradecer o deputado Douglas Melo, Douglas Melo, lá da nossa querida Sete Lagoas. e eu tenho certeza, deputado Douglas Melo, que os nossos policiais aí da sua cidade, policiais militares, policiais civis, a área de segurança pública aí de Sete Lagoas, se sentirão muito honrados de ter o seu apoio. Então, eu quero aqui, deputado Ardo, encerrar a discussão nesse momento, desse veto e guardar um pouquinho de orientação para o veto seguinte. Muito obrigado. não há outros oradores inscritos, encerra-se a discussão. Votação em turno único do veto número 22 de 2020, veto parcial à proposição da lei 24.520, que altera a lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado e da outras providências. Não há inscritos para encaminhamento de votação? Ah, tá. Não. Sargento Rodrigues para encaminhar. serei muito breve em encaminhamento. Em que pese não ter o autor da lei não ter pedido, eu vou caminhar pela derrubada do veto. porque o projeto inicial do deputado Antônio Carlos Arantes é um projeto muito importante e é um projeto acima de tudo que faz justiça sobre o aspecto tributário, que é algo extremamente importante. Então, quero aqui dizer ao colega deputado Antônio Carlos Arantes que votarei pela derrubada do veto, o que eu acho muito importante. Então, quero ir ao mesmo tempo solicitar o apoio do deputado Antônio Carlos Arantes pela derrubada do veto. Este é o meu encaminhamento, Sr. Presidente. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal e remoto. As deputadas e os deputados que desejarem manter o veto registrarão sim e os que desejarem rejeitá-lo registrarão não. A presidência lembra ao plenário que o veto será rejeitado se obtiver no mínimo 39 votos contrários. Em votação o veto número 22 2020 comparecer pela manutenção. Em votação. Acompanhamos a votação do veto parcial em que o Executivo barra um artigo do projeto de lei que estende as isenções fiscais à produção de energia fotovoltaica gerada pela energia solar. dovela. E aí o segundo o A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, o comando dos trabalhos é do presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patruz. O governador Romeu Zema, no veto, alega que a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS dependem de convênio no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Justificativa que teve a concordância do relator. Obrigado. 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 Já vamos anunciar o resultado. Votaram sim 51 senhoras e senhores deputados, votaram não 6 deputados, não houve voto em branco, portanto, está mantido o veto número 22 de 2020. Discussão em turno único do veto número 23 de 2020, veto parcial à proposição de lei número 24.553, que corrige os valores das tabelas de vencimento básico das categorias que menciona, esgotado o prazo constitucional, sem emissão de parecer. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do regimento interno, a presidência designa relator da matéria o deputado Gustavo Valadares e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Vamos suspender a reunião por alguns minutos até a finalização do parecer do relator. O deputado Agostinho Patrus acaba de suspender por alguns instantes a reunião, aguarda aí o parecer. Acaba de recomeçar então essa reunião extraordinária, que analisa o veto do governador, que rejeita dispositivos de projeto de lei aprovado na Assembleia. Vamos acompanhar. Valadares para emitir o seu parecer. O governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 90, inciso 8º, combinado com o artigo 70, inciso 2º da Constituição do Estado, opôs veto parcial à proposição de lei 24.553 de 2020, que corrige os valores das tabelas de vencimento básico das categorias que menciona. Passo à fundamentação, Presidente. A proposição de lei nº 24.553 de 2020, decorreu do exercício de iniciativa legislativa do governador do Estado, que encaminhou a esta Casa Legislativa projeto de lei que, originalmente, visava corrigir os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras dos policiais civis e militares, de bombeiros militares, de agente de segurança penitenciário, de agente de segurança sócio-educativo, bem como das carreiras administrativas da Polícia Civil e do pessoal civil da Polícia Militar. Nos termos da proposição original, a recomposição inflacionária nela prevista foi escalonada da seguinte maneira, 13% a partir de 1º de julho de 2020, artigo 1º, 12% a partir de 1º de setembro de 2021, artigo 2º, e 12% a partir de 1º de setembro de 2022, artigo 3º. Ao longo da tramitação, a proposição original recebeu uma sugestão de emenda do governador do Estado, que buscava contemplar as carreiras administrativas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, com a recomposição inflacionária de seus vencimentos respectivos. Além disso, a matéria recebeu sugestão de emenda de iniciativa parlamentar para ampliar a concessão de reajuste de valores dos vencimentos de outras carreiras do serviço público estadual. Ambas as sugestões de emendas foram acatadas e aprovadas em plenário nesta Casa Legislativa e culminaram com a promulgação da proposição de lei 24.553 de 2020, que foi enviada ao governador do Estado para sanção. No exercício das competências que a Constituição Estadual lhe otorga, o governador do Estado opôs veto parcial à referida proposição, veto que alcançou os seus artigos 2º, 3º e 6º a 23. Nas razões do veto, o governador do Estado asseverou que o desaquecimento global da economia mundial, a redução na expectativa da taxa de crescimento da economia interna do país e os efeitos deletérios da pandemia de coronavírus trouxeram um cenário de incerteza às finanças públicas estaduais que desautorizam a concessão de reajustes nos exercícios fiscais vindouros de 2021 e 2022. Daí os vetos aos artigos 2º e 3º da proposição de lei 24.553. Além disso, ressaltou que os demais artigos vetados originaram-se em emenda de iniciativa parlamentar ao projeto originalmente apresentado e que concedem recomposição salarial de 28,82% relativo ao período de 2015 a 2019, a ser paga a partir de 1º de julho de 2020 aos servidores de 13 carreiras do Estado que não foram atendidas pelo reajuste previsto no projeto original. Por isso, a emenda teria desobedecido ao devido processo legislativo por ter desobedecido o disposto no artigo 68, inciso 1º, da Constituição Estadual, assim redigido. Artigo 68. Não será admitido aumento de despesa prevista, inciso 1º, nos projetos de iniciativa do Governador do Estado, ressalvada a comprovação da existência de receita e o disposto no artigo 160, inciso 3º. No que se refere ao veto oposto aos artigos 2º e 3º da proposição, entendemos que o Governador demonstrou a tempo e modo que os dispositivos vetados são contrários ao interesse público na medida em que prevêm o aumento futuro de despesa com determinadas carreiras do servidor público estadual num aumento econômico especialmente crítico vivido pelo Estado. Como o Governador bem ressaltou, o cenário de desaquecimento da economia interna e mundial torna temerária a concessão a médio prazo dos reajustes previstos nos dispositivos vetados. Ademais, entendemos que o veto dos referidos dispositivos neste momento denota a prudência do Governador do Estado na condução das finanças públicas. Neste momento histórico, a previsão de concessão de reajustes futuros a servidores estaduais contemplados pela proposição não se apresenta como medida fiscal responsável, o que não significa que ultrapassar desse período economicamente mais conturbado ou não se confirmando as previsões menos alviçareiras sobre o crescimento da economia interna do País. Tais reajustes não possam vir a ser concedidos. Por outro lado, percebemos que o veto oposto aos artigos 6º a 23 da proposição fundam-se na inconstitucionalidade formal dos referidos dispositivos. Com efeito, como ressaltado acima, os referidos artigos foram inseridos na proposição a partir de emenda parlamentar que, embora imbuída das melhores intenções, desobedeceu ao devido processo legislativo previsto na Constituição Estadual, pois efetivamente trouxe dispositivos que, uma vez em vigor, acarretarão em aumento substancial das despesas públicas relativas ao pagamento dos servidores públicos estaduais, sem que haja, contudo, a previsão expressa de fonte de custeio dessas novas despesas. As razões do veto citam cálculos realizados pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão que estimam este impacto em aproximadamente R$ 20 bilhões nos próximos três anos. Podemos afirmar, sem qualquer receio de exagero, que a situação financeira do Estado já era suficientemente complicada antes da eclosão da pandemia mundial do novo coronavírus e, por si só, exigia cautela com os gastos públicos. Agora, com a recessão mundial causada pela pandemia do novo vírus, a concessão de reajustes desta monta acarretará a insolvência do Estado e, com ela, impactos sociais e políticos a um só tempo inevitáveis e cuja extensão e profundidade serão difíceis de aquilatar. Impositivo ressaltar que, segundo economistas ouvidos pela agência BBC News Brasil, parece haver um consenso de que a atual crise econômica mundial que atravessamos atualmente será a maior desde a Grande Depressão de 1929. Segundo a Agência de Notícia Inglesa no Brasil, a previsão de 14 de abril do FMI, Fundo Monetário Internacional, é de que a economia despenque 5,3% em 2020, contra uma previsão anterior de janeiro que era de crescimento de 2,2% para este ano. Reconhecemos a importância das funções que os servidores estaduais desempenham para o bem-estar do povo. Portanto, garantir-lhes remuneração digna e com poder aquisitivo recomposto e atualizado é dever do Estado. Entretanto, a retração econômica que enfrentamos atualmente é fenômeno mundial, em especial porque os efeitos deletérios da pandemia de coronavírus atingiu indiscriminadamente todos os setores econômicos e estabeleceu um cenário de incerteza sobre a retomada da economia em todo o mundo. Nessa conjuntura de incertezas, a concessão de reajustes vetados aos servidores estaduais seria uma demonstração clara de descompromisso com o povo mineiro por parte dos membros desta Casa. Ao fim e ao cabo, as razões do veto têm ao mesmo tempo fundamento empírico já demonstrado e cuja correção é indisputável. A implementação de direitos sociais tem um custo para o Estado, que é o ente obrigado a cumpri-los. Ou seja, a implementação de direitos custa dinheiro e, por isso, a maior ou menor efetividade dos direitos sociais é ligada diretamente às forças do erário público. E, neste momento, o erário público estadual não tem recursos para arcar com tais despesas. Assim, presidente, entendemos que a proposição em um só tempo é inconstitucional e contrária ao interesse público. Antes de passar à conclusão, presidente, queria deixar aqui o meu respeito a todos os servidores, até mesmo aqueles que me mandaram mensagem nos últimos dias pelas redes sociais, que foram todos muito cordiais e educados, obviamente se manifestando pela derrubada do veto, mas todos, em todo o tempo, muito cordiais e corretos. Passando, então, agora à conclusão. Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto 23 de 2020, referente à proposição de lei 24.553 de 2020, é o parecer, presidente. Muito obrigado, deputado Gustavo Valadares, pelo brilhante relatório de vossa excelência. Passamos, entramos em discussão o veto, com a palavra para discutir deputado Sargento Rodrigues. Bom dia, presidente. Bom dia. Está me ouvindo, presidente? Ouvindo bem. Então, está bom. Presidente, eu queria agradecer mais uma vez aos colegas deputados e deputadas e aproveitar o momento para dizer que TV Assembleia está transmitindo ao vivo para todo o Estado essa votação. E eu tive a oportunidade também de compartilhar na minha página do Facebook a transmissão ao vivo para que todos os servidores da Segurança Pública saibam e conheçam a posição de cada deputado nesta votação. E por que isso? Porque depois de quatro legislaturas, nós aprovamos a emenda constitucional 91 de 2013, de minha autoria. E essa emenda constitucional, inclusive, contei com a ajuda valorosa do deputado Sábio Souza Cruz na sua tramitação, durante o parecer lá na comissão especial, nós acabamos com toda e qualquer votação secreta na Assembleia. Portanto, ao final dessa votação, nós vamos disponibilizar em nossa página e publicizar para todos os servidores públicos os deputados que votaram pela manutenção do veto e os deputados que votaram pela derrubada do veto. Então, eu queria aqui, presidente, primeiro deixar isso consignado. Segundo, eu acabei de ouvir atentamente, presidente, as palavras do relator. O relator fala em crise, né? E aqui eu tenho uma internauta aqui, eu vou aproveitar a fala dela, aliás, o internauta, o Rodrigo Honório, a crise é seletiva. Infelizmente, há classes que o Estado de Minas Gerais tem direito, tem dinheiro sobrando sempre, injusto demais. Palavras do seu Rodrigo Honório, internauta aqui, postado no Facebook, a crise é seletiva. E ele tem razão. Sabe por que que ele tem razão, presidente? Porque nós aprovamos, nesse ano, a recomposição da perda inflacionária, da Assembleia, do Tribunal de Contas do Estado, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas do Estado, uma recomposição de 14% do Poder Judiciário e do Ministério Público. Do Ministério Público. Para todos os servidores desses órgãos e poderes, presidente, nós aprovamos a recomposição. E aí, o internauta tem razão, ele tem razão, o Rodrigo Honório tem razão. Quer dizer, então, que essa crise é seletiva. ou seja, para uns tem recomposição de perda inflacionária, para outros que estão há cinco anos e meio, precisamente, cinco anos e meio, não pode haver a recomposição da perda inflacionária. Eu quero aqui alertar os nossos companheiros que nós podemos estar aqui iniciando. O deputado Gustavo Aladares, relator dessa matéria, quando ele, quando o governador disse que estava vetando, ele escreveu no Facebook, não estou entendendo, o início e o fim. Tamanha foi a, eu diria, o comportamento dele de repúdio à fala, à decisão do governador. Nós tivemos o líder de governo na época, o deputado, o deputado Luiz Gilberto Carneiro, do PSDB, do mesmo partido do deputado Gustavo Aladares, que entregou a liderança. Hoje, o governador não tem líder de governo, exatamente porque o governador faltou com a palavra. O governador faltou com a palavra. O que nós estamos aqui, presidente, fazendo o quê? Nós estamos cobrando o compromisso do governador. Eu vou repetir aqui, parece que alguns não acompanharam. Vou repetir aqui, é bom que todos saibam. Presidente, ontem eu postei um vídeo do governador de um minuto aqui na página dos deputados, no grupo onde estão os 77 deputados. E postei na minha página da internet e também postei no Instagram. O governador diz a opinião da fala dele na entrevista do apresentador do programa da Record, Mauro Tramonti, ele diz o seguinte, é um aumento com fundamento, é um aumento com responsabilidade. Presidente, se o governador fala que é um aumento com fundamento, com responsabilidade, como é que é o deputado que vai falar que o aumento é de responsabilidade? quem é? O servidor é de qual poder, presidente? O servidor é do legislativo ou é o servidor do executivo? Ah, não, não, o servidor do legislativo pode ter, o do judiciário pode ter, do Ministério Público pode ter, da Defensoria Pública pode ter, do Ministério Público pode ter, mas espera aí, do executivo que teve 15 sindicatos e associações, 5 deputados estaduais, 4 deputados federais negociando legitimamente numa interlocução política legítima durante um processo de um ano e eu pergunto, presidente, são esses é que vão ficar sem a recomposição? Olha, eu não estou falando aqui, presidente, de salário de conselheiro do Tribunal de Contas de 40, 50, 60 mil, não, eu não estou falando de salário de membros do Ministério Público de 80, 100 mil, 120 mil, eu não estou falando aqui de salário dos integrantes do Judiciário de 80, de 100, de 120 mil, eu estou falando, presidente, de servidores, de soldados, de investigador, de escrivão, de policial penal, de agentes sócio-educativos, que ganham 3.500 líquidos e que estão há cinco anos e meio sem a recomposição da perda inflacionária, cinco anos e meio sem a recomposição da perda inflacionária. Então, eu queria, presidente, dizer o seguinte, os nossos servidores vêm se contaminando, nós tivemos uma audiência pública agora, na segunda-feira, na Comissão de Segurança Pública, a Coranel do Bombeiro mostrou que 35 bombeiros já foram contaminados com o ronanavírus. Na Polícia Militar, o Coranel Rodrigo me disse que são 198 e são as pessoas que estão na ponta da linha, no sistema prisional não fica por fora. Então, são gente que estão lá cuidando de presos, dos agentes sócio-educativos, dos bombeiros, do trabalho belíssimo que foi feito lá, em Brumadinho, são as pessoas que estão socorrendo, protegendo, assistindo, amparando 24 horas por dia na ponta da linha. Então, são esses servidores que a Assembleia vai dizer não? O Nélio Carneiro perguntou assim, judiciário, recebendo 100 mil de salário? Exatamente, é isso mesmo. E o pior, presidente, esse dia, eu fui fazer uma denúncia do município lá de Camanducaio, que o prefeito baixou aqui um toque de recolher. eu ligo com o procurador-geral de justiça, o procurador Sérgio Toné, para se a promotoria de direitos humanos estivesse aberta que eu ia para esse momento protocolar, tudo fechado, tudo fechado. Aí eu pergunto, são esses que estão ganhando 80, 100 mil em casa, enquanto aqueles que estão na rua, estão no fronte, estão se contaminando, vão ficar assim uma recomposição que foi legal, legítima. Presidente, quem fez o cálculo dessa recomposição, não fomos nós, não, foi o secretário de planejamento e gestão, Otto Levy. Foi o Otto Levy que fez os cálculos, é ele que fez as parcelas e, eu quero dizer, o relator e aos colegas deputados e deputadas, olha, ninguém está falando que essas duas parcelas vetadas serão pagas agora. A primeira parcela, presidente, só será paga daqui um ano e quatro meses. Um ano e quatro meses. Então, um ano e quatro meses que será paga a primeira parcela de 12% de uma recomposição que já tem até lá, presidente, até lá, até essa parcela, terão se passado sete anos, presidente, até essa próxima parcela chegar. Então, é necessário que o, né, é necessário que o, que o parlamento tenha a clareza, presidente. Presidente, numa reunião no colégio de procuradores, o procurador de justiça, Leonardo Tavares, chegou a dizer o famoso miserê que ele estava ficando, que ele estava tomando remédios, né, que ele estava, né, com problema psiquiatra, porque ele não podia mais gastar 20 mil reais no cartão de crédito, que ele estava tendo que baixar para oito, 10 mil reais. E olha, que é procurador de justiça que ganha 80, 100 mil por mês. Ah, mas e o teto? É, o teto seria 39, mas nos penduricários chega esse valor. Depois do estado de Minas, presidente, o estado de Minas veio a público e mostrou, né, e eu faço questão aqui, presidente, porque esse jornal não sai aqui do meu lado, não, fica aqui na minha mesa. Olha aqui, olha aqui, presidente. Quanto custa o miserê? Custa 60 mil, 70 mil, 80 mil? E a gente, né, e a gente não vê, não vê por parte do legislativo essa mesma coerência. Chega aqui, tudo é votado, né, tá aqui, outra matéria aqui, olha aqui, presidente, ó, procurador diz receber miseria, jornal Estado de Minas. O que nós estamos pedindo aos colegas deputados, primeiro, é que derrube o veto, derrube o veto de uma recomposição de perda inflacionária, não é aumento, não é aumento, é veto de uma recomposição inflacionária. De quem? Daqueles que estão no fronte, presidente, do bombeiro militar, aqueles bombeiros que passaram meses e meses lá em Brumadinho, que agora estão na rua servindo a população e contrariando contra o coronavírus. Nós estamos falando dos policiais penais, estão guardando os presos nas penitenciárias para não explodir e a sociedade viveu um caos. Nós estamos falando dos policiais militares, que estão presentes em 853 municípios e mais de 200 distritos socorrendo, assistindo, amparando, defendendo, até cesta básica, presidente. Até cesta básica, a polícia militar vem entregando para os quilombolas, para a população indígena, até isso, através da SEDEC, a polícia militar e o bombeiro militar participam. Agora, recentemente, presidente, os policiais militares foram utilizados para buscar respirador no hospital, trazer para a capital, reformá-los e retornar aos hospitais. Tamanha a grandeza do trabalho prestado por esses servidores. Então, nós não estamos pedindo aqui, presidente, aumento. O que nós estamos defendendo aqui é a causa justa. Eu estou pedindo aos colegas deputados que honrem com o seu voto. Se vocês votarem favorável, quem está desonrando a sua palavra é o governador. Quem não está honrando a palavra é o governador Romeu Zema. O Zema não tem palavra, não pode ser a Assembleia. Então, o cenário traçado pelo relator aqui e por um outro colega deputado não vale para o judiciário, não vale para o Ministério Público, não vale para o Tribunal de Contas, presidente. Recentemente, presidente, a Record exibiu um vídeo onde dois conselheiros do Tribunal de Contas, um deles recentemente saiu daqui chamado Urval Anjo, foi lá para a Grécia fiscalizar que município apenas numa viagem o conselheiro Urval Anjo gastou 40 mil reais. Daria para pagar o salário, presidente, de 40 soldados no mês. Apenas o que ele gastou com viagem. Não é o caso do Legislativo, presidente. Não é o caso. Eu tenho orgulho de dizer isso. Não é o caso. O Legislativo vem cortando desde a legislatura passada com a presidência do deputado Adal Cleber Lopes. Eu mesmo fui um que insurgiu quanto à proibição da utilização de aeronaves para levar as comissões para o interior. E Vossa Excelência continuou na mesma torna. Pelo contrário, até parecia que está herdando um pouquinho do Maurito hoje, está cortando mais ainda. Está cortando mais ainda. Então, o Legislativo tem feito a sua parte. mas aí você vê lá o Tribunal de Contas do Estado fiscalizar quem na Grécia, presidente? 40 mil reais. Ou seja, então, presidente, é preciso que os nossos colegas, deputados e deputadas tenham a coragem de entregar ao servidor público aquilo que é merecido. Olha, o relator, presidente, encerra o seu parecer dizendo que não poderia prosperar porque é inconstitucional. O Lúcio relatou o projeto de iniciativa do governador cujos dois artigos foram vetados não é inconstitucional porque a iniciativa foi dele. Então, é bom lembrar aqui aos colegas deputados, os dois artigos vetados das duas parcelas da segurança pública não é inconstitucional, presidente, porque quem teve iniciativa foi o governador. Então, não há de se falar inconstitucionalidade. a outra emenda apresentada por oposição, o governador percorre os caminhos do judiciário, percorre os caminhos do judiciário. Então, é isso que o governador tem que fazer. Agora, os colegas deputados e deputadas, presidente, têm que ter coerência. O governador não honra a palavra. É um aumento com fundamento, é um aumento com responsabilidade. Quinze dias depois, ele vai lá e veta. pergunto o deputado Luiz Gilberto, carneiro do PSDB, por que ele entregou a liderança do governo? Ele entregou porque não aceitou. Ele entregou porque o Luiz Gilberto é daquele tipo de homem que vale o fio do bigode. Que vale o fio do bigode. Então, presidente, eu quero aqui fazer um apelo aos colegas deputados. Quero aqui fazer um apelo. Estava com a lista aqui, não sei onde é que ele feia ela, não. Mas eu quero fazer uma lista aqui dos deputados, presidente. Eu quero aqui fazer a leitura dela. Ver se minha assessoria pega uma lista ali para mim. Quero fazer aqui, presidente, pedir a minha assessoria aqui para pegar uma lista dos deputados aqui. Eu quero fazer aqui uma leitura. Não sei se a minha secretária está me ouvindo, mas está aqui. Bom, presidente, deputado Alencar da Silveira Júnior, queria contar com o seu apoio, deputado Alencar. Os nossos bravos policiais, servidores da segurança pública lá de Itabirito, vão ficar muito felizes com o seu voto. Reforçar mais uma vez, agradecer o voto da deputada Ana Paula Siqueira, do deputado André Quintão, da deputada Andréa de Jesus. Queria contar com o apoio do deputado Antônio Carlos Arantes. Acabei de botar um veto dele agora e votei não. Porque deputado é para dizer não para o governador também. Eu votei não. Espero que o nobre colega do deputado Antônio Carlos Arantes possam chegar lá na nossa querida São Sebastião do Paraíso e dizer aos nossos policiais civis e militares e bombeiros, eu votei pela derrubada do veto de vocês. Não seria muito importante que ele fizesse isso lá em São Sebastião do Paraíso. Queria, presidente, agradecer ao deputado Arles Santiago para que ele chegasse lá em Montes Claros, no norte de Minas, em Januária, já na UBA, e dissesse assim, olha, eu votei, votei coerente, eu votei sim pela aprovação do aumento e votei pela derrubada do veto de vocês. Pedir ao deputado Bartô do seu voto pela derrubada do veto, a deputada Beatriz Sequeira, o deputado Betão, o deputado Betinho Pinto Coelho, eu tive aqui, presidente, a oportunidade, vossa excelência, eu estava presidindo, de citar duas situações em que o Alberto Pinto Coelho é de desentendimentos nossos no plenário, uma com o Mauri Torres, né, e outra com o deputado, hoje deputado federal, na faia de Andrada, em que as duas situações, o deputado Alberto Pinto Coelho, à época, uma como vice-governador, outra como líder de governo, honrou a palavra e honrou o compromisso. Foi isso que eu disse ao deputado Betinho Pinto Coelho, eu espero que ele hoje, né, siga as tradições do seu pai, ele votou favorável, que hoje ele possa votar pela derrubada do veto também, né, ponto, né. Pedir ao deputado Bosco, deputado Bosco, os nossos policiais lá de Araxá, policiais civis, militares, bombeiros, estarão muito felizes com a vossa excelência chegando em Araxá, deputado Bosco, né, e serem recebidos pelos policiais com salva de palma, agradecendo pela derrubada do veto, né. Pedir ao deputado Braulo Brás, né, ainda mais agora, o pai dele, parece que é pré-candidato na prefeitura de Moriaé, presidente, deputado Braulo Brás, meu colega de partido, poder chegar em Moriaé e ele seja recebido com salva de palmas, né, dizendo aos policiais, olha, eu votei a pedido do sargento Rodrigo, votei com vocês, votei coerente, votei a favor no aumento, no reajuto, na reposição da inflação, e votei pela derrubada do veto. Queria também, presidente, pedir aí ao deputado Carlos Henrique, né, eu sei que o deputado Carlos Henrique é pastor, na sua igreja, tem muitos policiais civis, militares, bombeiros, que frequentam a igreja do pastor Carlos Henrique, eu queria que ele chegasse, mas falar assim, olha, eu tô, tô feliz com o senhor, pastor, o senhor votou de forma coerente, né, votou pela derrubada do veto, votou com quem precisa, presidente, é diferente o salário líquido de um soldado de R$3,500, de um policial penal, do que de um, de um membro do Ministério Público do Justiário que recebe R$80,000, que é questão de justiça. Então, eu queria agradecer ao deputado Carlos Pimenta, Carlos Pimenta, né, lá do Norte de Minas, doutor Carlos Pimenta, né, é bom quando o senhor chegar aí em Montes Claros, Januária, Janaúva, essa região, só seja recebido com salva de palmas pelos policiais civis, militares, policiais penais, né, dizendo que o senhor votou pela derrubada do veto. Queria agradecer também, presidente, o deputado Cássio Soares, né, o deputado Cássio Soares, que é da região de Passos, que é o líder do nosso bloco, né, então eu queria que o deputado Cássio Soares, que votou, inclusive, a emenda da oposição, votou sim, ajudou a emenda da oposição, que agora, presidente, que seja coerente, que ajude a derrubada do veto, né. Queria agradecer ao deputado Celíndio Citrocel, a deputada Celínsio Laviola, presidente, presidente, o pai da Celínsio Laviola chamava Cabo Laviola, eu queria agradecer a deputada Celínsio Laviola, tenho certeza que em memória do pai dela, que tinha, que era do tempo do fio do bigode, presidente, né, coisa que o governador não fez, vai nos ajudar aí a derrubada do veto. Agradecer ao companheiro Charles Santos, muito obrigado, viu, Charles, muito firme, agradecer o Cleitinho Azevedo, Cleitinho Azevedo, os policiais civis, militares, bombeiros, policiais penais, sócio-educativo, da nossa querida princesinha do Oeste, a nossa Divinópolis, tem muito apreço pela sua pessoa, eu quero aqui agradecer pelo seu voto, pela derrubada do veto. O coronel Henrique, o coronel Henrique sabe o que é a caserna, e ele sabe a importância do seu voto, né, coronel Henrique é coronel do Exército, lá de Barbacena, queria agradecer ao senhor pela derrubada do veto aí, contando com o voto do senhor para a derrubada do veto. Agradecer ao deputado Cristiano Silveira, deputado Dalmo Ribeiro Silva, queria contar com o apoio do senhor, né, o senhor que é da nossa querida Pousa Alegre, Ouro Fino, essa região, né, muito, muito, eu diria, próspera, queria contar aí com o apoio do senhor pela derrubada do veto. Deputada, deputado Dorgão Andrada, né, família dele tem 250 anos, presidente, que está na política, né, da nossa querida Barbacena, queria contar aí com o apoio do deputado Dorgão Andrada, né, pela derrubada do veto. Contar com o apoio do deputado Douglas Melo, lá de Sete Lagoas, que também, inclusive, é pré-candidata a prefeito, policiais civis, militares, bombeiros, agentes penitenciários, a família da segurança, Douglas Melo, te agradecerá muito por você ajudar a derrubada do veto. Agradecer ao doutor Jean, ao doutor Paulo, né, doutor Paulo, agradecer seu apoio, ao Duarte Bechir, né, firme conosco aí, da nossa querida Campo Belo, ao deputado Elismar Prado, ao deputado Fernando Pacheco, que, inclusive, quando substituiu o deputado lá na Comissão de Fiscalização, presidente, ajudou a aprovar a emenda da oposição. E agora, por questão de coerência, tem que nos ajudar à derrubada do veto, né. Queria agradecer ao deputado Fábio Avelar, da nossa querida Nova Serrana. Muito obrigado pela firmeza, viu, Fábio Avelar? Queria agradecer ao deputado Gil Pereira, Gil Pereira, aí no Norte de Minas, os nossos bravos servidores da segurança pública, que se sentirão muito honrados com o seu voto pela derrubada do veto. Queria agradecer mais uma vez e ainda contar com o voto, né, em que pede sua manifestação do deputado Gleickon Franco, da nossa querida conselheira Lafayette, terra do trigésimo primeiro batalhão. Queria contar também com o apoio do Gustavo Mitre, né, filho do juiz Décio de Carvalho Mitre, queria contar com o seu apoio, também, pela derrubada do veto. Muito obrigado, Gustavo Santana, obrigado pela sua firmeza, viu? Gustavo Aladar, Vossa Excelência, que escreveu no seu Twitter, é o início do fim, pode não ser o início do fim, mas pode buscar uma solução, mesmo sem você sendo relator, eu conto com o seu apoio pela derrubada do veto, viu, Gustavo Aladar? O nosso querido Elita Arquíneo, presidente, presidiu a Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, inclusive, acatou a emenda da oposição lá na comissão, querido Elita Arquíneo, queria contar com o voto do senhor agora por questão de coerência pela derrubada do veto. Inácio Pranco, os nossos bravos policiais aí de Pará de Minas, os nossos bravos servidores de segurança pública, esperam o voto consciente do senhor, o voto pela derrubada do veto. E, Oni Pinheiro, registra aqui o meu agradecimento pela sua posição. Meu querido, né, grande companheiro João Leite, muito obrigado. Vossa Excelência da base de governo é do PSDB, né, está no bloco da base de governo e já deixou claro para o secretário Igor Eto, eu voto com os servidores da segurança pública. Muito obrigado. Deputado João Magalhães, quero aqui fazer um apelo à Vossa Excelência em nome dos nossos bravos servidores da segurança pública lá de Manhã Sul, dos sentinelas do Caparaó, do 10º 1º Batalhão, os policiais penais, os policiais civis, militares e bombeiros de Manhã Sul, aguardam o voto do deputado João Magalhães pela derrubada do veto. Muito obrigado, viu, João Magalhães. João Vítio Xavier, muito obrigado pela postura firme que adotou. João Vítio Xavier manifestou apoio pela derrubada do veto. João Vítio Xavier, muito obrigado pelo apoio, né, queria agradecer também e contar com o apoio do deputado Leandro Genaro, né, queria contar com o seu apoio, Leandro Genaro, contar com o apoio da Leninha, do deputado Léo Portela, muito firme, companheiro decidido também, queria contar com o apoio do presidente, do Leonidio Bolsas, lá de Uberlândia, lá de Uberlândia, né, Leonidio Bolsas é a terra do 17º e do 32º Batalhão, do 17º e do 32º Batalhão. Queria contar muito com o seu apoio, deputado Leonidio Bolsas. Os servidores da segurança pública se sentirão muito honrados em ter seu voto pela derrubada do veto. Queria contar também, agradecer aqui a firmeza do ex-líder de governo, deputado Luiz Humberto Carneiro, que disse desde o primeiro dia, Sargento Rodrigues, pode contar com o meu voto. Eu não aceito, o governador faltou com a palavra, ele tinha que ter palavra. Muito obrigado, Luiz Humberto, muito obrigado pela firmeza e pelo apoio. Marília Campos, aí de Contagem, muito obrigado pelo apoio. Mário Henrique Caixa, eu espero que o meu colega Mário Henrique Caixa siga também o exemplo do seu colega de Itatiaia, o deputado João Vítio Xavier, que vai votar conosco. Contamos o seu apoio, Mário Henrique Caixa. Marquinhos Lemos, a nossa querida grande Itamarandiba, muito obrigado e pelo apoio. Mauro Tramonte, Mauro Tramonte, presidente, é a nossa testemunha-chave. O governador esteve lá no seu programa e ele falou que esteve sim, deputado. Então, é óbvio que nós temos que ser coerentes. Muito obrigado, viu, Mauro Tramonte, contamos com o seu voto. Neilando Pimenta, os nossos policiais civis, militares, policiais penais, agentes sociocativos, bombeiros da cidade de Teoflotone, Neilando Pimenta, conta com o seu voto pela derrubada do Beto. Noraldino Júnior, um pouquinho de café, por favor. Noraldino Júnior, nosso bravo defensor dos animais, uma causa tão bonita, presidente. Espera agora, Noraldino Júnior, que você também possa derrubar o Beto, que você possa chegar na nossa querida Juiz de Fora e ser aplaudido pelos policiais civis, militares, bombeiros, policiais penais, agentes sociocativos, pela grande família de Juiz de Fora. Conta com o seu apoio, Noraldino Júnior, na derrubada do Beto. Os servidores se sentirão muito felizes com a sua chegada em Juiz de Fora. Osvaldo Lopes, Vossa Excelência também, que é um grande defensor da causa animal, meu respeito, minha continência, muito firme, conta com o seu voto. Professor Cleit, deixa aqui, faça aqui um destaque à Vossa Excelência e uma continência em nome do Bravo Alferes. Vossa Excelência sabe do que eu estou falando. Conta com o seu apoio, professor Cleit, para a derrubada do Beto. Professor Irineu, muito obrigado pela firmeza, pela resposta rápida, muito obrigado pelo seu voto de apoio. O Endel Mesquita, professor Endel Mesquita, muito obrigado pelo voto, né, que Vossa Excelência declarou pela derrubada do Beto. Muito obrigado pela firmeza, professor Endel Mesquita. Raul Belém, queria pedir Vossa Excelência que em nome dos nossos policiais, bombeiros, policiais penais, da nossa querida Araguari, que o senhor possa ser recebido lá, né, sob palmas, né, recebendo palmas dos servidores da Segurança Pública, o senhor votou conosco, né, o senhor foi corajoso, o senhor foi coerente, o senhor votou sim em duas votações e agora vai votar não pela derrubada do Beto. Muito obrigado, viu, Raul Belém. Uma pausazinha aqui, presidente, para tomar um cafezinho, porque a garganta aqui já está meio ruim, viu? Queria agradecer também, presidente, não consegui parar com ele, mas de antemão agradeço o apoio do deputado repórter Rafael Martins, aqui da nossa querida Contagem, né, os nossos servidores da Segurança Pública, os policiais civis, penais, bombeiros, agentes sócio-educativos, os policiais militares, aqui da cidade de Contagem, agradecerão muito o seu voto pela derrubada, repórter Rafael Martins. Queria aqui também agradecer o Roberto Andrade, Roberto Andrade, a nossa querida Viçosa, nossa querida Viçosa, nós queremos agradecer o senhor aqui, o seu voto fará diferença na derrubada do Beto, né, fará uma diferença enorme na derrubada desse Beto, pela sua coerência, o senhor já votou a favor em dois turnos, e agora, com certeza, votará a favor também para a derrubada do Beto. E eu quero aqui, presidente, dizer que os nossos servidores da Segurança Pública estão acompanhando ao vivo, né, pela nossa página do Facebook. E assim que terminar a votação, nós vamos imprimir a votação para que eles conheçam todos aqueles que votaram não pela derrubada do Beto, e aqueles que votaram sim pela manutenção do Beto. Eu acho que a Assembleia já tem isso na página, mas não vamos fazer questão de disponibilizar aqui. Agradecer o nosso Roberto Andrade. Roberto Andrade, queria contar com o seu apoio. Tenho certeza que os policiais civis, militares e bombeiros da nossa querida Viçosa ficarão muito felizes e receberão o senhor com aplauso em Viçosa, né, o senhor manifestando aí o voto favorável. Queria agradecer a nossa querida comandante aí do Vale do Aço, a deputada Rosângela Reis. Queria agradecer sempre o seu voto de apoio. Vossa Excelência que votou aqui favoravelmente Rosângela Reis nos dois turnos da votação. Queria pedir à Vossa Excelência também coerência no seu voto, que agora ajude a derrubar o voto. Queria também aqui agradecer, presidente, ao deputado Sábio Sousa Cruz, líder do bloco, né, que não fechou a questão no seu bloco. Conversei com ele ontem à noite, era 21 e 45. Não ficou questão fechada no bloco. Ele permitiu aos seus liderados que tivessem uma posição mais independente e consciente de cada um. Queria agradecer também, deputado Sábio Sousa Cruz. Ao meu querido amigo Tadeu Martins Leite, eu tive a oportunidade de servir com ele aqui, presidente. O pai dele aqui, o deputado Tadeu Leite, que foi secretário de Interior e Justiça no governo Itamar Franco. Quero contar com o apoio do Tadeuzinho Leite. Os policiais civis, militares, bombeiros, agentes sócio-educativos da nossa, o nosso Norte de Minas, da nossa querida Monte Claros, Tadeu Leite, se sentirão muito honrados com o seu voto pela derrubada do veto. Queria aqui, presidente, agradecer também ao Tiago Cota, da nossa querida Mariana. Queria contar com o seu apoio, Tiago Cota. Contar com o seu apoio, com a sua firmeza pela derrubada do veto. Agradecer ao deputado Ulisses Gomes pela firmeza também. Agradecer ao deputado Virgílio Guimarães. Pedir o apoio do deputado Zé Guilherme. Eu tentei falar com ele ontem à noite, tentei falar com ele hoje três vezes pela manhã, não consegui completar a ligação. Mas queria, Zé Guilherme, eu sei que você é um cara muito firme. Queria contar com o seu apoio na derrubada do veto. Os policiais, os servidores da segurança pública ficarão muito honrados por questão de justiça. Queria também, presidente, por fim, agradecer ao deputado Zé Reis, que é o último da minha lista aqui, agradecer a ele pelo voto, pela coerência. Votou aqui, presidente, ele votou pela aprovação, está aqui, Zé Reis, votou no primeiro, votou no segundo turno, pela aprovação do projeto. Eu queria aqui, simplesmente, o cumprimento. Mas, por fim, presidente, eu tenho um agradecimento especial aqui, e eu não poderia deixar de fazer. Tem um vídeo que está circulando aí nas nossas redes, presidente, e aparece o secretário da Casa Civil em 97, Agostinho Patrus, né, capitão médico da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais. Presidente, é, eu quero contar com o vó de Vossa Excelência em nome do padrinho, né, Vossa Excelência achou que Vossa Excelência ia ficar aqui sem ser nominada, mas eu deixei por último que Vossa Excelência é presidente do poder, né, eu queria contar com o apoio e eu tive a oportunidade de cruzar aqui com o Agostinho Patruso no meu primeiro mandato, né, que eu chamava todos nós de padrinho carinhosamente. Então, em nome do padrinho, o nome é capitão, então eu tenho que fazer continência para o capitão, ele é capitão da reserva, né, capitão médico, muito querido da Polícia Militar, secretária da Casa Civil 97 e eu queria, presidente, contar com o apoio de Vossa Excelência para essa votação tão importante. A Assembleia precisa ser coerente, não só os deputados com os votos que foram dados no primeiro e segundo turno para aprovação dessa matéria, mas também da recomposição, presidente, que foi feita para o Legislativo, para o Tribunal de Contas do Estado, para o Poder Judicial, Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Então, se foi dada a recomposição da perda inflacionária para eles, presidente, então quer dizer, quando chega a vez da recomposição da perda inflacionária da segurança, aí o Legislativo vai dizer não, não vai conceder, eu quero sim que o Legislativo diga não, eu quero que o deputado aperte a tecla não ao veto para derrubada do veto. Então, quero fazer um apelo aqui de coração aos colegas, deputados e deputadas que foram aqui nominados e eu não teria outra forma, presidente, de ter o apreço e a forma de nominar, a forma de nominar um a um foi a forma que eu encontrei de demonstrar o meu apreço, a minha consideração e também, obviamente, de demonstrar, presidente, a importância da votação dessa matéria, a importância da votação. Então, é muito importante que nós tenhamos aqui essa votação, que nós tenhamos essa votação e que ela seja coroada da, da, que ela seja coroada, presidente, da coerência. Hoje cedo, eu vi a fala do deputado Alencar da Silveira Júnior, só que o deputado Alencar da Silveira Júnior e alguns colegas aqui que foram nessa linha, a questão financeira do Estado, olha aí, o judiciário ninguém lembrou da questão financeira, no Ministério Público ninguém lembrou da questão financeira, da Assembleia ninguém lembrou da questão financeira, do Tribunal de Contas do Estado, que estão com viagens milionárias para a Grécia, ninguém lembrou, da Defensoria Pública ninguém lembrou, aí vai alegar a questão financeira para uma categoria de servidor que está há cinco anos e meio sem a reposição da perda inflacionária, presidente, hoje a perda atualizada pela nossa consultoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Sanitária é da ordem de 32%, o que nós, essas duas parcelas, presidente, que é o que eu quero aqui deixar claro aqui para os deputados, essas duas parcelas, a primeira só será paga deputado Alencar da Silveira Júnior em outubro de 2021, daqui um ano e quatro meses, então o que nós queremos é que os deputados tenham coerência, porque a recomposição é uma questão de justiça, questão de justiça, então eu falo aqui, presidente, estou falando nesse momento em nome de 100 mil servidores da ativa, quando a gente coloca aqui, presidente, servidores da ativa, os inativos, seus familiares, é algo em torno de 500 mil pessoas, eu acho que é algo que o, se o governador, nem lembrado aqui, não se trata de a recomposição da perda inflacionária, o Albino Moreira aqui, não é, não é, retroativo, ele está falando aqui, isso não é retroativo, isso é algo que é para o futuro, igual o caso do Tribunal de Contas do Estado, presidente, foi retroativo, os 14% foram retroativos, o nosso não, o que está sendo proposto aqui, são duas parcelas, a primeira daqui um ano e quatro meses, a segunda daqui dois anos e quatro meses, eu estou aqui, presidente, para ajudar inclusive o governo a vender a Codemique, para ajudar, apesar de que ele já tem tratativa do governador lá com o presidente da república, para ver se isso vai ser solucionado através do BRDS, que é o que vai valer em torno de 40, 30, 40 bilhões, isso anaria muito fácil, nós não estamos falando, presidente, que o, essas parcelas do veto serão implementadas amanhã, daqui um mês, daqui dois meses, não, nós estamos falando, presidente, de algo que vai ser implementado daqui uma, daqui um ano e quatro meses e a outra daqui dois anos e quatro meses, então é justo, eu queria aqui, presidente, pedir a vossa excelência que pudesse verificar quanto tempo eu ainda tenho para discutir a matéria. vinte minutos. Muito bem, presidente, eu queria aqui pedir o apoio dos colegas deputados, todos aqui devidamente nominados, dizer que realmente nós tivemos aqui no governo passado, outras categorias tiveram recomposição, mas nossa não, eu quero deixar claro aqui, principalmente para o relator e para orientar os colegas deputados e deputados. Porém, aquilo que veio do Poder Executivo, que são os artigos segundo e terceiro do veto, aquilo ali é constitucional, que a iniciativa foi do próprio governador. Não há. A emenda apresentada pela oposição, se o governador tem os mecanismos judiciais para ir lá e se for o desejo dele, barrar. Então, quero aqui pedir o apoio, quero aqui por fim, presidente, dizer um colega, deputado Coronel Santos, o jovem deputado, o brilhante deputado Bruno Engler, o deputado Elie Grillo, a deputada Cheira, que foi uma honra tê-los comigo lá na mesa de negociação, assinando essa ata, juntamente com os deputados federais, Júnior Amaral, Léo Mota, subtenente Gonzaga, que assinaram essa ata aqui conosco, assinaram essa ata conosco, os quatro deputados federais, os cinco deputados estaduais, os 15 associações e sindicatos. Foram muito importantes. Nós fizemos, presidente, tudo aquilo que deve ser feito. Não houve paralisações, né? Me lembro perfeitamente o deputado João Leite falando assim, Rodrigues, utiliza sua interrupção política, faça a coisa certa. Deputado João Leite, eu confiei na orientação de vossa excelência, fomos lá, sentamos à mesa com o governador, trouxemos as nossas entidades de classe, sindicatos, democratizamos bastante, são 15 entidades e sindicatos. Fizemos, presidente, tudo aquilo que era necessário ser feito. tudo, democraticamente. Registramos a primeira ata, primeira ata assinada com os compromissos, dia 7 do 10 de 2019. Segunda ata, aqui, presidente, eu faço aqui a leitura da ata para ficar registrado nos anais da nossa casa e para ficar registrado também, cada deputado receber uma cobra dessa ata, não só fisicamente cada gabinete, mas como também fiz questão de encaminhar ela por volta através do e-mail. fazer a leitura da ata aqui para que os servidores da segurança pública tenham registrado que quem faltou com a palavra foi o governador do Estado. Ata da reunião do dia 22 de novembro de 2019. Aos 22 dias do mês de novembro de 2019, reuniram-se na sala Cláudio Manuel, prédio Tiradentes, e o professor Cleio, prédio Tiradentes, membros da equipe de governo, junto a deputados federais, estaduais e representantes de entidades de classe da segurança pública para dar continuidade à mesa de negociações relativa às demandas do setor. Como representando o governo, como representando o governo, estiveram presentes o secretário de governo de Láquio Pinto, secretário de planejamento e gestão, Otto Levy, secretário de Justiça e Segurança Pública, general Mário Araújo, comandante-geral da Polícia Militar, coronel Giovanni, chefe da Polícia Civil, delegado Wagner Pinto, comandante-geral do Converro, coronel Estevam, chefe do Gabriel Militar, coronel Rodrigo, chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, coronel Marcelo, diretor-geral do Departamento Penitenciário, Rodrigo Machado, subsecretário de atendimento socioeducativo, educativo, Bernardo Pinto, deputados, deputado federal, superiores de Gonzaga, deputado federal, cabo Júnior Amaral, deputado federal, Léo Mota, deputado estadual, sargento Rodrigues, deputado estadual, coronel Sandro, e os representantes das entidades de classe, coronel Cuscinini, coronel Cirilo, coronel Zéder, subtenente Éder, sargento Luciano Santana, da APMN, de Telflotone, sargento Aliciano das Corbontas, doutor Wilton, do doutor Walter, da Depol, doutor Wilton, do CIDPEC, doutor Bruno Viegas, do CINDEP, Adeilco, do CINDASP, de Emerson, da Masco, Alex Batista, do CINTE-SEM, o secretário de governo de LACPIN, que presidiu a reunião e abriu a reunião. O secretário de planejamento e gestão do OTV assumiu, assumiu, o seguinte compromisso, um, em relação à compensação das perdas inflacionadas da Segurança Pública, desde 2015, ficou firmado o seguinte calendário e percentuais, 13% na folha de pagamento no mês de julho de 2020, 12% na folha de pagamento de setembro de 2021, que será pago em outubro de 2021, e 12% na folha de pagamento de setembro de 2022. Pagamento e entregão do abono e fadamento na folha de abril de 2020, envio para a EMG até o dia 3 de fevereiro de 2020, no projeto de lei que viabilizará a recomposição salarial em consonância com a realização vigente. Na oportunidade, o governo reassumiu o fim do parcelamento do salário dos servidores das portas de segurança e, a partir de dezembro de 2019, caso não ocorra a operação do União, o pagamento do décimo terceiro salário da segurança pública será feito em três parcelas, 21 de dezembro de 2019, 21 de dezembro de janeiro de 2020 e 21 de fevereiro de 2020. Encerrados negociações com os presentes da segurança, os presentes assinam a presente área. Essa área, presidente, é a demonstração que eu chamei aqui de fio do bigode. É o que o governador assinou conosco e assinatura. Eu contei as assinaturas aqui, presidente. Todas as assinaturas têm 30 assinaturas. Então, os deputados que estão votando não pela derrubada do veto têm motivo de sobra. Nós não estamos falando de uma implementação das parcelas desse veto, presidente. Agora, a primeira parcela só será implementada daqui um ano e quatro meses, em outubro de 2020. A segunda em outubro de 2022. Ou seja, outubro de 2021 e outubro de 2022. Portanto, presidente, eu aqui entendo que consegui passar toda a nossa luta, todo o nosso trabalho, todo o nosso desgaste. E, lembrando aos colegas deputados, somos cinco deputados estaduais e, de certa forma, representavam o Poder Legislativo naquela negociação. Então, os votos que foram dados, sim, eu peço que sejam coerentes. Que votem agora não pela derrubada do veto, conforme o compromisso firmado pelo governador de Estado. O governador, gente, foi ele que disse o aumento é com fundamento, o aumento é com responsabilidade. e ele não pode, 15 dias depois, 15 dias depois, virar e falar assim, olha, não, eu não fiz isso. Eu não, eu não, eu não fiz isso. Então, presidente, ao término da votação, nós vamos disponibilizar, assim que possível, a votação para que todos conheçam, né, a coerência dos colegas deputados e deputadas. quero aqui agradecer, presidente, a paciente de Vossa Excelência e em nome de Agostinho Patruz, o padrinho, contar com o seu apoio, presidente. Muito obrigado, deputado sargento Rodrigues. Passaremos agora a palavra para a deputada Beatriz Serqueira. A deputada Beatriz Serqueira para discutir o veto pelo prazo de 60 minutos. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas parlamentares, bom dia à imprensa que nos acompanha, também bom dia aos servidores, em especial me permitam cumprimentar todos os servidores públicos que acompanham essa discussão através dos trabalhadores em educação, categoria a qual eu tenho muito orgulho de fazer parte e batalhar no dia a dia pela representação dos seus interesses e da sua vida na Assembleia Legislativa. Quero dizer aos colegas parlamentares que não é a minha intenção fazer o uso de todo o prazo regimental. Então, eu quero discutir o veto trazendo alguns elementos e os trago em nome da bancada do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores e também de deputados do Bloco Democracia e Luta. E quero dizer, então, que o nosso encaminhamento é pela rejeição do veto, votaremos não e vou trazer alguns elementos ao debate de forma, tentarei ser de forma bem sintética para que nós tenhamos a votação ainda no período da manhã desta quarta-feira. Acho que, presidente, nós devemos todo esse processo ao governador Romeu Zema. Já passei muitas vezes pela situação de termos governadores que não fazem o processo de negociação e transferem para o poder legislativo o tensionamento que não é do poder legislativo, que tem que ser responsabilidade do poder executivo resolver. nós alertávamos exatamente isso no início do ano quando dizíamos que o governo Zema não estabeleceu um processo de negociação com as carreiras do funcionalismo público. E acho que esse, então, é o nosso principal gargalo nesse momento. Aliás, nós temos dois, com quem ele estabeleceu ele não cumpriu, o que de fato é grave, você ter um governador que firma um compromisso e não cumpre, e, por outro lado, você vai ter um comportamento do governador de estado que deixa de conversar com mais de 80% do funcionalismo público estadual. Então, e esse comportamento do governador Romeu Zema se permanecer trará sempre tensionamentos, porque as pessoas têm condições de trabalho, condições de salários, direitos, que precisam ser discutidas, políticas de carreira que precisam ser discutidas. E é inconcebível, depois de mais de um ano de governo Zema, que o governo não tenha estabelecido nenhuma dinâmica própria de negociação com o conjunto do funcionalismo. Nós poderíamos discordar do conteúdo, da dinâmica, mas eu não consigo sequer discordar do conteúdo ou da dinâmica porque elas não existem. Não existe uma mesa permanente de negociação das questões salariais, de carreira, de impacto financeiro. Não existe um processo conjunto de todos os setores do funcionalismo público à mesa com o governo do Estado. É estarrecedor o comportamento do governador Romeu Zema que afirmou que enviará à Assembleia Legislativa uma proposta de reforma da Previdência sem ter conversado com ninguém. Todas as entidades do funcionalismo público ou estadual saberão pela imprensa ou por nós na Assembleia Legislativa qual é o conteúdo da reforma. Como é possível um governo que foi eleito dizendo que faria diferente? Eu me lembro de que o candidato Zema se reuniu com vários sindicatos do funcionalismo, apresentou cartas estabelecendo compromissos com setores do funcionalismo. eu me lembro desse processo no segundo turno das eleições e como é possível agora ele encaminhar qualquer proposta que mexe com a vida concreta das pessoas porque a Previdência é um processo complexo, é um processo que requer debates e é um processo que requer a escuta ele encaminhará sem ter feito nenhum diálogo com o funcionalismo público estadual e caberá à Assembleia Legislativa cumprir esse papel. mas eu acho que a primeira questão que eu queria destacar é esse comportamento estrutural do governo Romeu Zema em relação à sua atuação junto ao funcionalismo público estadual. Deputado Betão quando dos debates da votação do projeto de lei e da emenda que agora nós estamos discutindo exatamente o veto e eu estou encaminhando todos discutindo desculpa pela sua rejeição o deputado Betão nos alertava que depois dessa discussão viriam agendas de retirada de direitos que demandariam uma capacidade de unidade no funcionalismo público seja civil ou militar e que portanto não era possível cairmos em armadilhas divisionistas de jogar um contra o outro ou achar que o direito de um está sendo retirado pela luta que o outro estava fazendo para ter direito o deputado Betão ao discutir o projeto alertava muito isso do que ainda viria e é exatamente o que nós vamos enfrentar aí nas próximas semanas com uma agenda de retirada de direitos e sabe-se lá se não virá junto com a reforma da previdência uma proposta eu não vou dizer de reforma administrativa porque não é para organizar nada na administração pública é para fazer a retirada de direitos nós sabemos que o governo Romeu Zema é um governo que tem um alinhamento com toda a agenda de retirada de direitos do ministro Paulo Guedes porque nós estamos enfrentando nacionalmente esse congelamento da vida dos servidores públicos civis e militares nacionalmente é uma agenda do qual o governador se alinha e tudo que puder ser votado lá é melhor para que não tenha nenhum debate aqui na visão do atual governador do estado então acho que esse é um primeiro ponto e é um alerta porque quando nós também realizamos a votação em segundo turno vários colegas parlamentares alertavam assim olha nós estamos encaminhando essa votação e a emenda foi aprovada é a oportunidade para o governador estabelecer um processo de diálogo e de negociação com as carreiras do funcionalismo público então a assembleia abriu uma porta importante para que cada carreira para que o governador pudesse estabelecer o diálogo com cada carreira e eu lamento muito que passado todo esse período o governador o governo Zema não estabeleceu esse processo de negociação com as carreiras do funcionalismo ao contrário o que eu vi há duas semanas atrás foi um comportamento do secretário de planejamento e gestão de ataque a entidades sindicais na qual ele discorda do posicionamento político como se o governo tivesse o direito de fazer um filtro ideológico com quem ele conversa quem ele não conversa ele não tem esse direito ele tem a obrigação de respeitar a representação sindical que é escolhida pelos trabalhadores em processos legítimos internos aí de cada entidade sindical então primeiro eu queria fazer essa consideração da preocupação de que o governo Zema teve todo esse tempo para reestabelecer ou para estabelecer uma relação de negociação de apresentar propostas de apresentar mediação e ele não ele não cuidou disso ele ignorou o funcionalismo público o que é um grande erro os servidores públicos são essenciais à população o crime da Vale demonstrou que quem fez o atendimento a acolhida está até hoje fazendo isso são servidores públicos a pandemia coronavírus demonstrou a mesma coisa que quem a pesquisa quem está descobrindo possibilidades quem está nos orientando quem está acolhendo as pessoas ao sistema público de saúde são as instituições públicas de saúde então acho que a gente tem aí um grande problema que é esse perfil essa decisão do governo Romeu Zema de não estabelecer processos de negociação com setores do funcionalismo quando nós construímos a emenda e foi uma construção coletiva não foi uma construção de uma pessoa ou de um partido político então é importante a gente tomar muito cuidado com alguns discursos que vão sendo feitos porque tem gente que depende da polarização para sobreviver sem a polarização não consegue alimentar sua própria bolha então é importante que a gente não construa mentiras onde a realidade está explícita para toda a população mineira foi uma construção coletiva de nove partidos distintos 17 parlamentares de diferentes blocos assinaram a emenda e quando nós a apresentamos nós tivemos o cuidado de respeitar todo o processo de negociação dos trabalhadores das suas entidades representativas e dos deputados que também os representam das forças de segurança pública nenhuma vírgula da negociação foi alterada exatamente pelo respeito ao processo de negociação e aí cada artigo depois vai tratando de cada carreira do funcionalismo seria muito estranho no momento daquela votação em fevereiro que nós simplesmente deixássemos o governador excluir mais de 80% do funcionalismo da discussão da discussão salarial então eu venho aqui com muita tranquilidade com muita certeza do caminho percorrido que nós fizemos o certo ao incluir todos aqueles que o governador do estado quis invisibilizar quis silenciar e quis ignorar em relação à questão salarial várias categorias tem defasagem salarial não existe uma carreira no estado que tem problemas com ausência de recomposição da inflação são várias ontem eu conversava por exemplo com os trabalhadores da UENG e da Unimontes eles estão sem reajuste da inflação desde 2011 então dizer que só existe uma carreira sem recomposição da inflação é desconhecer a realidade dos servidores públicos nós poderíamos também citar a carreira de ciência e tecnologia tem salários baixíssimos eu volto ao debate da emenda porque nós organizamos então respeitando todo toda a construção e negociação da segurança pública então a decisão do governador em vetar dois dos três reajustes que ele se comprometeu com uma decisão política dele e a gente desviar o foco para dizer de outras responsabilidades é poupar o governador aí se tem alguém querendo fazer a política de poupar o governador quando a responsabilidade é dele acho que cada um faz a sua caminhada mas quem fez o veto foi o governador do estado que vetou os dois reajustes negociados com os servidores da segurança pública e também vetou os demais que foram construídos e foram construídos da seguinte forma o primeiro ponto diz respeito ao piso salarial profissional nacional da educação aí eu quero lembrar que já existe legislação já existe constituição do estado já existe lei estadual e portaria interministerial todos os anos para o cumprimento dos reajustes do piso então o estado governador já tem dispositivos para o cumprimento dos reajustes do piso salarial profissional nacional o que é espantoso é que por mais de um ano o governo silencia e não apresenta nenhuma proposta por isso que nós fizemos um artigo específico para trazer os trabalhadores em educação a esta emenda mesmo sabendo que já existe todo um dispositivo legal então foi mais um reforço na legislação considerando os reajustes que estão pendentes e que são de responsabilidade do estado ignorar aí 70% do funcionalismo público estadual que é o que o governador do estado está fazendo é uma situação absurda e no caso da educação pública eu vou ampliar o debate porque assim como a saúde a educação tem recurso vinculado nós já debatemos muito em audiências na assembleia legislativa já estivemos em reunião na cidade administrativa e eu tenho os dados no caso da educação de janeiro a abril de 2020 o estado investiu de manutenção e desenvolvimento do ensino 16% dos recursos que ele recebeu e deveria investir os 25% então dos 25% ele só investiu 16% traduzindo o governo deixou de investir de janeiro a abril 1 bilhão 614 bilhões de reais como é que a gente explica que tem 1 bilhão 614 milhões de reais e o governo não faz nenhuma proposta ao sindiute sobre a questão salarial e mais né paga atrasado parcela paga no final do mês o salário que é do mês anterior se nós fizermos a conta até maio o governo vai ter investido 17.9% e aí deixou de investir 2 bilhões de reais da educação então o governo já poderia ter resolvido a questão da educação por ter recursos vinculados assim como poderia já ter resolvido as questões relacionadas à saúde porque também tem recursos vinculados então a responsabilidade desse processo só tem um responsável o governador Romeu Zena e ele precisa explicar esses números que a gente apresenta e ele também faz de mudo como se não fosse uma realidade que lhe batesse a porta ou consequência da sua prática como gestão mais de quase até maio mais de 2 bilhões de reais deixaram de ser investidos por não fazer a determinação constitucional dos 25% então a educação ela tem uma agenda de luta que é vinculada a recursos que são recebidos e que tem toda uma legislação muito bem construída muito bem conquistada em relação ao piso salarial profissional nacional a emenda que nós apresentamos foi um processo político fundamental para trazer aquilo que já é conquista da educação numa emenda que foi a emenda 2 aprovada depois a questão da educação superior o Eng e o Nimontes nós não fizemos nada mais do que trazer para uma emenda um acordo que já foi de greve que já foi homologado judicialmente e que previa que quando o governo saísse do limite da lei de responsabilidade fiscal o acordo teria que ser cumprido com a incorporação da gratificação e com o estabelecimento de adicional para mestres e doutores com dedicação exclusiva o acordo o acordo o acordo existe homologado judicialmente o governo pode cumpri-lo hoje o governo pode cumpri-lo hoje independente do resultado dessa votação porque aí eu quero dizer também que o resultado dessa votação que nós estamos batalhando pela rejeição do veto mas o resultado dessa votação não desobriga o Estado a cumprir as suas obrigações não desobriga o governador a honrar um acordo de greve com as carreiras do ensino superior e cumprir aquilo que está no acordo de greve não desobriga a cumprir a constituição do Estado em relação ao pagamento do piso salarial profissional nacional então é muito importante que a gente resgate a vida de cada trabalhador do funcionalismo público estadual então existe um acordo que foi homologado judicialmente e que portanto o Estado já deveria ter honrado não tinha que ter sido a apresentação de uma emenda no parlamento para lembrar o governador que esse acordo de greve existe homologado judicialmente que já deveria ter sido cumprido pelo governo do Estado a outra questão é que nós fomos na emenda apresentada e aprovada cada artigo tratou de uma carreira então saúde fazenda meio ambiente educação superior ciência e tecnologia gestão planejamento cultura atividades jurídicas o desenvolvimento econômico e social agricultura e pecuária o auditor interno os trabalhadores do IPSENG todos todas as carreiras cada uma num artigo de modo que o governo também pudesse estabelecer o processo de negociação com o funcionalismo eu verifiquei e lamentavelmente o governo está ignorando o funcionalismo público estadual não estabelecendo processos de negociação com esses setores ao contrário no caso por exemplo da Unimontes tinha uma reunião agendada com a CEPLAG no final de março que foi cancelada possivelmente em função do momento da pandemia e nunca mais foi remarcado nós estamos em junho e nada daquilo que tinha que ter sido resolvido ou começado a solução foi encaminhado bem essa é a nossa realidade do funcionalismo público estadual nós acho que cada carreira que acompanha essa votação hoje é fundamental que nós tenhamos o compromisso de pressionar o governo pela abertura de negociação impossível votarmos questões relacionadas à vida dos trabalhadores em educação sem que esses trabalhadores sejam ouvidos que a dinâmica que o Estado vai estabelecer na próxima semana com o envio de projetos da Assembleia Legislativa e a nossa discussão em relação ao veto é pela sua rejeição por todo o processo que nós construímos pela responsabilidade do governador Romeu Zema com a negociação que ele fez com os trabalhadores da segurança pública e com a sua responsabilidade de estabelecer processos de relações de trabalho democráticas ele tem que abrir negociação com as entidades sindicais que representam o funcionalismo público estadual este comportamento de não conversar não cabe ao setor público na iniciativa privada às vezes as pessoas acham que podem fazer o que quiserem mandam porque são donas não pode ser o mesmo comportamento no setor público o setor público exige um comportamento as relações democráticas de trabalho precisam existir e é preciso que o governo apresente saídas soluções negocie converse com as categorias do funcionalismo público estadual então para finalizar presidente eu agradeço a atenção de todos os colegas parlamentares daqueles que estão nos acompanhando principalmente os servidores do funcionalismo público estadual nós cumprimos um papel da qual não me arrependo de nenhum passo dessa caminhada seria de uma grande incoerência se nós não tivéssemos dado voz a mais de 80% do funcionalismo excluído pelo governador Romeu Zema então aquele que o governador excluiu nós incluímos pelo nosso trabalho parlamentar o debate de que a emenda custaria 20 bilhões alguém me manda os estudos pelo whatsapp porque sequer a previsão orçamentária do reajuste da segurança pública o governo colocou no orçamento o governo enviou impacto o governo tão mal se planejou que sequer no orçamento de 2020 ele colocou os reajustes que ele estava negociando isso é grave mostra o comportamento do governador dúbio por um lado fazia negociação e por outro não colocava negociação no orçamento que foi aprovado para 2020 o governador mandou para a assembleia e páquetes mas não mandou no momento correto a previsão orçamentária então assim falar números elevados 20 bilhões que soam realmente altos nós não tivemos a oportunidade de ter acesso a esses estudos carreira por carreira para identificar essa soma que foi apresentada o que eu tenho e compartilho com todos os colegas e com a sociedade são os meus números quanto o governo deixou os meus números não são os números que estão públicos portal da transparência quanto o governo deixou de investir em educação 2 bilhões de reais até o momento então eu quero além de fazer um encaminhamento pela rejeição desculpa a discussão pela rejeição do veto quero também reafirmar o nosso compromisso de continuar fazendo as lutas das carreiras do funcionalismo público estadual pelo pagamento numa data decente correta pela fiscalização dos recursos que o governo estadual recebe e não os aplica corretamente e alguém ainda vai dizer ah mas o governo está com dificuldades financeiras bom eu já apresentei em audiência pública da assembleia legislativa da comissão de administração pública e tantos outros debates se nós estamos num momento de dificuldade financeira passou da hora do governo rever as isenções fiscais e correr atrás em relação às perdas de arrecadação que Minas Gerais tem as isenções fiscais previstas na lei de diretrizes orçamentárias para 2020 somam 6,9 bilhões de reais as perdas de arrecadação 7,1 bilhões por que que o governo Zema não gasta sua energia nisso em diminuir as isenções que ele mesmo pratica em impedir as perdas de arrecadação que Minas Gerais sofre é um caminho é um caminho que a gente discute pela receita e a gente não discute pela despesa mas o governo Zema também ignora ignora esse debate trazendo exclusivamente o debate pela despesa e está na hora da gente rever essa isenção fiscal essa perda de receita para que os colegas tenham noção as isenções fiscais previstas no orçamento de 2020 o valor é superior do que será investido em saúde em 2020 e se você soma as isenções fiscais com as perdas de arrecadação a soma dos dois que é o que o Estado deixará de arrecadar será semelhante a todo o valor investido da manutenção e desenvolvimento do ensino por um ano não é pouca coisa então é preciso que a gente trabalhe a receita que a gente trabalhe a receita que a gente não caia na armadilha também de brigar com outros poderes porque esse não é o nosso papel a briga com outros poderes e a desqualificação de outros poderes só atende a uma agenda totalitária só atende uma agenda autoritária então nós precisamos debater com o governo o seu orçamento as suas condições de alterá-lo e as suas condições em relação à receita porque os servidores não aceitarão um congelamento que está determinado inclusive em acionamento pelo presidente Bolsonaro que tem nos servidores públicos um inimigo e atua como os servidores públicos fossem inimigos da população e isso também a gente precisa interferir para que não aconteça servidor público não é inimigo da população é o servidor público que atende o povo é o servidor público que materializa as condições do Estado de ter acesso à população se por isso ele tem que ter um tratamento decente digno salário em dia e as suas reposições salariais então são essas as considerações presidente agradeço a gentileza da atenção de todos os colegas parlamentares a nossa discussão é pela rejeição do veto apresentado aí pelo governador votaremos não muito obrigado muito obrigado deputada Beatriz Serqueira passaremos agora a palavra ao deputado Eli Grilo para discutir o veto com o prazo de 60 minutos com a palavra deputado delegado Eli Grilo senhor presidente Agostinho Patrus colegas reputados e todos os recantos de Minas Gerais nessa discussão e votação dos vetos apresentados pelo senhor governador após ouvir uma eloquente fala do deputado sargento Rodrigues retratando a história do servidor da segurança pública de Minas Gerais desde 97 quando então participou pela primeira vez de um processo político ele e o cabo julho e a partir desse momento a polícia militar passou sempre a contar com seus representantes dentro da Assembleia tivemos eu e a deputada Sheila a oportunidade de chegarmos em janeiro do ano passado e fevereiro do ano passado e a partir dessa nossa chegada nós nos juntamos aos deputados representantes da segurança pública que era sargento Rodrigues coronel Sandro e o Bruno Enger e eu e a deputada Sheila como deputados estaduais também passaram a compor neste grupo os deputados federais Bruno Juno Amaral Léo Bota e coronel Sandro subtenente Gonzaga perdão e eu coronel Sandro sargento Rodrigues Sheila Bruno Enger passamos a discutir essa questão junto aos órgãos governamentais inúmeras oportunidades isso desde fevereiro do ano de 2019 nós peregrinamos até a cidade administrativa inúmeras oportunidades reuniões demoradas mas nenhum cansaço abateu aqueles que estavam ali espera de uma decisão após análise mais análise foi discutido e autorizado através de uma ata devidamente assinada por todos os deputados e por todos aqueles que estavam ali representando as nossas entidades de classe né carros soldados sargentos oficiais delegados de polícia escrivães investigadores polícia penal sócio-educativos peritos criminais todos todos estavam ali esperando uma decisão que foi dada pelos componentes do governo assinada após longo estudo não foi uma decisão de meia hora de cinco minutos foi uma decisão que durou aí em torno de quase seis meses de discussão apresentou-se o projeto na assembleia uma decisão do governo após um análise de que o corpo de segurança pública de minas gerais precisava não se fala em reajuste mas de recomposição salarial de cinco anos de inércia do governo que se passou nós sofremos na carne a segurança pública sabemos das dificuldades que o estado foi encontrado mas houve um estudo eu não quero acreditar aqui que o governo propôs essa recomposição essa recomposição sem fazer um estudo adequado do que o governo poderia fazer né esse projeto chegou na assembleia teve a aprovação houve a entrada de uma emenda que eu não quero aqui discutir todo mundo sabe a questão legal disso tudo eu sei eu tenho formação jurídica e sei né não vou discutir mas hoje após esses análises todos essa discussão foi dita aqui do policial penal que está sendo contaminado nas portas das celas dos policiais militares dos policiais bombeiros do sócio educativo os policiais civis que estão na rua também na linha de frente na investigação não se dá para chegar mascarado na casa dos outros né dentro do seu plantão de todos os dias dia e noite nesse enfrentamento estão inúmeros policiais contaminados de todas as carreiras então chegou o momento de uma decisão e aqui eu quero eu quero crer que muito em breve o governo deve reconhecer a necessidade da questão da saúde no estado de Minas Gerais né então foi dito aqui pelo deputado sargento Rodrigues inúmeros adjetivos que nos obriga a vetar e a rejeitar esse vento e eu gostaria depois de o Rodrigues fazer uma viagem todo o estado de Minas Gerais porque todos os recantos mineiros todo o mais longínquo que seja tem um representante na Assembleia e o Rodrigues fez muito bem uma viagem por todo o estado de Minas Gerais reconhecendo e buscando a necessidade e após todas essas discussões seu presidente senhores deputados os nossos colegas segurança pública de todas as corporações de todas as instituições estão em seus locais de trabalho trabalhando mas esperando uma decisão da Assembleia Legislativa que seja favorável eu não acho que foi a questão financeira que houve esse vento mas não vou aqui discutir porque então o governador não vetou o reajuste do salário dos servidores da Assembleia que nós pertencemos porque não vetou dos servidores do judiciário do Ministério Público da Defensoria Pública do Tribunal de Contas se assim eu fizesse o governo eu entenderia olha porque vamos dar o benefício a alguns e vetar para os outros então por esses motivos eu quero aqui seu presidente usar só esse espaço esse pequeno espaço para dizer para os meus colegas policiais civis que eu não fui para a Assembleia para derrotá-los mas sim para ajudá-los a ser reconhecidos pelo Estado como servidores públicos de grande utilidade para Minas Gerais e todos os policiais e todos os membros do Corpo de Segurança Pública né deixo aqui seu presidente o meu pedido aos colegas deputados para a derrubada desse veto porque só assim nós iremos estar reconhecendo a necessidade de se reconhecer esses membros da Segurança Pública como homens e mulheres úteis ao Estado de Minas Gerais muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado delegado Eli Grilo não há outros oradores inscritos encerra-se a discussão votação em turno único do veto número 23 de 2020 veto parcial a proposição de lei número 24.553 que corrige os valores das tabelas de vencimento básico das categorias que menciona com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado sargento Rodrigues obrigado presidente está me ouvindo presidente bom eu queria presidente agradecer inclusive as palavras deputado ele Grilo que também com muita sabedoria soube colocar eu recebi aqui uma mensagem no whatsapp de um colega deputado me questionando com relação a que o secretário não ligou para ele eu não vou declinar o nome do deputado não porque eu vou responder no privado o secretário pode o secretário Igor Eto o secretário de governo pode não ter ligado para ele mas ligou para vários deputados e a minha preocupação presidente não é só isso não é só isso o secretário Igor Eto não apenas ligou para diversos deputados o papel dele mas como ele está aqui agora mesmo aqui embaixo na porta aqui do prédio do Tiradentes o secretário Igor Eto está aqui agora presente na assembleia fazendo corpo a corpo então eu acho isso inclusive pode ser democrático pode mas não é uma forma eu diria muito cortês da relação do poder executivo com o legislativo isso beira presidente beira cheira uma certa intromissão do poder executivo nas ações do poder legislativo então eu queria dizer aqui ao colega deputado que o Igor Eto não só ligou para vários deputados ontem à noite estou afirmando que eu conversei com ele ontem por volta das 20 horas mas como ele está aqui na assembleia no prédio aqui onde eu trabalho fazendo contato com o deputado ou seja o presidente o Igor Eto devia estar preocupado presidente é com a palavra do governador e o colega deputado precisa entender isso é com a palavra do governador quem faltou com a palavra foi o governador quem não honrou a sua palavra foi o governador e agora fica aqui pedindo o secretário não só para ligar mas para vir para cá quando eu faço um apelo a cada deputado manter o nome ler o nome aqui eu faço com o mesmo direito por exemplo que o próprio Alencar agora acabou de postar aqui nas redes sociais o deputado Alencar da Silveira Júlio por exemplo agora acabou de colocar aqui para manter o vento vote sim e para derrubar vote não então é um pensamento do Alencar o meu pensamento é pela derrubada do vento agora por que que eu penso assim eu entendo presidente que o conjunto de deputados e deputadas deveria pensar pelo menos semelhante porque o governador ele fez um compromisso durante um ano o governador ele assinou uma ata ele mandou dois secretários coisas que os deputados não 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 sabem presidente que no dia 22 de novembro quando a gente estava quase encerrando esta reunião com o governo o secretário Bilac Pinto e o secretário falou com todos nós assim inclusive com os servos de polícia com os deputados e os presidentes sindicatos e associações os senhores aguardem a gente aqui que nós vamos lá conversar com o governador saíram do prédio onde nós estávamos lá do edifício Tiradentes sede do governo na cidade administrativa pegaram o helicóptero foi até a casa do governador de helicóptero ficaram lá por duas horas conversando com o governador voltaram para a mesa de reunião de negociação e falou assim olha está batido o martelo é esses termos? tá e o Otto Levy falou assim olha está batido o martelo e nós não temos mais negociação a esse mandato não falou não está batido o martelo porque aí está exatamente os termos que nós concordamos então quero dizer que os colegas deputados eu vou afirmar novamente o secretário de governo Igor Eto ligou para vários deputados ontem e está ligando até hoje mas ele fez mais ele veio aqui até aqui na porta da assembleia aqui para fazer contato com o Paco talvez alguma promessa que ele queira fazer da solução de algum encaminhamento alguma coisa até porque presidente eu acredito que quando nós votamos as emendas impositivas não há o que os deputados não há o que preocupar com relação a emenda parlamentar que ela é impositiva então o governo tem que cumprir agora querendo ou não alguns colegas às vezes precisam resolver algumas demandas do poder executivo e tem todo o direito de o fazer assim agora o que não pode é o secretário sair de lá e vir aqui no processo de votação querer barganhar é isso que não dá para aceitar então estou afirmando para o colega deputado que me questionou que eu não vou aqui citar o nome estou afirmando eu conversei com o secretário Igor Eto ontem à noite por volta de 20 horas ele falou é deputado o senhor está ligando para os deputados ele falou ainda bem que é democrático ele é democrático o senhor está ligando de um lado eu estou ligando para o outro porque eu estava na mesa de negociação ele não está ele não está até porque presidente meu filho com 28 anos de idade tem a mesma idade do secretário Igor Eto talvez eu tenha até um pouquinho mais de experiência só de mandato são 22 anos então ele não só ligou direito dele de ligar o secretário de governo o governador deu a missão para ele está cumprindo a missão dele agora a minha missão enquanto representantes servidores estão na ponta da minha socorrendo assistindo pegando coronavírus é de é é é de defender os servidores da segurança pública e como eu disse aqui o deputado Alegrino olha a Assembleia aprovou recomposição da Assembleia aprovou recomposição do Ministério Público do Judiciário do Tribunal de Contas da Defensoria Pública aí na hora de aprovar a recomposição da segurança não aí não aí não pode porque tem que fazer quanto olha eu quero deixar claro aqui presidente deixar claro o relator deputado Gustavo Valadares ele não explica que o veto as parcelas as parcelas presidente elas não estão agora entrando agora as duas parcelas de veto só vai entrar daqui um ano e quatro meses vou repetir um ano e quatro meses e não tem pandemia que dura um ano e quatro meses viu presidente não tem né então até porque as pessoas já não aguentam mais ficar dentro de casa é só pegar aqui olhar o trânsito de Belo Horizonte no início do isolamento social era um agora é outro completamente diferente então queria deixar claro que o secretário Igor está fazendo o papel dele mas esteve aqui aqui na Assembleia hoje e agora pela manhã tentando fazer corpo a corpo com o deputado né e eu preciso presidente deixar isso claro que eu estou fazendo um apelo aqui aos colegas deputados para ser coerente né para ser coerente então se as parcelas recairão apenas em em outubro de 2021 e outubro de 2022 qual o problema de votar né e eu quero aqui deixar aqui os deputados preocupados né alguns que ficam assim meio temerosos com o executivo vou falar aqui uma coisa que eu tenho muita experiência com o executivo presidente o executivo precisa de voto de deputado todos os dias vai passar essa votação pode chegar semana que vem presidente ele está de carinha amarrada na semana que vem os deputados que derrubar o veto e votar para derrubar o veto pode ser que ele fique com carinha feia na semana que vem ele bate na porta de novo eu preciso de você para votar outra matéria porque é assim a relação ele vai precisar e outras e outras e outras e outras ele vai precisar então quero aqui mais uma vez presidente pedir coerência aos colegas deputados votar pela derrubada né e quando eu citei aqui presidente os deputados por cada região eu quis nominar cada um quis fazer um apelo a cada um porque nós não estamos aqui no plenário né presidente se estiver vendo o plenário aí você vai no pé do ouvido de cada um mas você não está no plenário que é outra vantagem do governo né infelizmente somos nós que estamos com a desvantagem se tivesse que ir no plenário com as galerias lotadas aí era diferente até nisso o governo levou a melhor sobre os nossos então o máximo o mínimo que eu posso fazer é pegar a lista dos deputados e nominar um a um nominar um a um então é isso que eu fiz fazendo um apelo respeitoso a todos pedindo o apoio pedindo o voto para que realmente a gente possa o presidente né e peço ao deputado coronel Sando que renove esse pedido aos colegas deputados apenas isso renove o pedido por questão de justiça por questão de coerência quem disse que o aumento é com fundamento e com responsabilidade é o governador não é o deputado que tem que dizer para mim que isso agora é com irresponsabilidade muito obrigado presidente muito obrigado deputado sargento rodrigues passamos a palavra agora para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado cristiano silveira com a palavra deputado cristiano silveira pelo prazo de 10 minutos para encaminhar a votação por favor deputado cristiano silveira bom dia boa tarde presidente colegas deputados a minha fala será breve presidente somente para resgatar um pouco recuperar todo esse processo de discussão do projeto do reajuste de servidores e agora consequentemente o veto do governador trabalhador trabalhamos para que se construísse a melhor proposta e a proposta mais as negociações que ocorreram eu quero lembrar que o deputado Sábio Sousa Cruz ele fez uma fala emblemática no plenário quando se discutia a votação do reajuste o governador Romeu Zema trabalha com o sinal trocado o governador Romeu Zema dizia que precisava cortar o cafezinho na cidade administrativa precisava cortar o elevador ao povo mineiro a privatização das suas empresas e ao servidor uma reforma de previdência ainda não sei qual o modelo mas com certeza alguém vai pagar essa conta alguém vai pagar essa conta e sobre todos esses argumentos criando um ambiente de temor o modelo a isso estabelece a negociação com as forças de segurança e evidente que a negociação mobilizada pelas classes pelas categorias são legítimas e sinaliza a capacidade a condição de conceder o reajuste para um determinado determinado segmento e conjunto de serviços eles têm é merecido o recebimento a valorização mas lembrar que nós deputados e o governo nós governamos o povo mineiro e o conjunto de todos os servidores públicos do estado os da educação os da fazenda os do meio ambiente os da saúde quantas e quantas vezes homenagens não foram feitas aqui na Assembleia aos trabalhadores da saúde que estão enfrentando o Covid-19 e que tem em média presidente salários infinitamente mais baixos que os próprios colegas da segurança pública muito mais baixos por isso que entendendo que se o governo dando sinal trocado sinalizava a capacidade de absorver de comportar o aumento da segurança entendíamos então como representante de todos os servidores públicos que era justo e necessário um princípio isonômico que isso também fosse estendido às demais categorias afinal se o governo não nos diz qual é a sua real capacidade financeira não tem como sabermos então nós não temos a obrigação de caminhar de outra forma posto isso o sinal trocado ele continua recentemente desde o início da pandemia o estado tem anunciado a catástrofe financeira das contas de Minas Gerais tem anunciado uma catástrofe e o que nós vimos no final do balanço do segundo bimestre fechamento do primeiro quadrimestre que Minas Gerais mesmo diante de pandemia aumenta em mais de 3.2 bilhões as suas receitas comparadas com o ano de 2019 arrecadação e mais receitas extraordinárias o governo dizia que o mês de maio nas primeiras vezes que eu vi o secretário de fazenda do governador falar sobre as projeções em Minas que o mês de maio era uma projeção terrível um déficit que poderia chegar a 2 bilhões de reais depois essa projeção foi revista na medida que o mês foi acontecendo a arrecadação foi entrando para cerca de 638 milhões o déficit de 2 bi para 638 milhões ao fechar o mês de maio a informação que nós temos e está disponível nos sites oficiais do próprio governo é o superávit de 300 milhões de reais então quando o governo diz que não tem dinheiro para pagar o servidor todos os servidores para pagar na data para anunciar data eu entendo que é mais postura política escolha política decisão política do que contingência financeira se analisarmos a comparação e os números da arrecadação de minas receitas mais extraordinárias com o mesmo período 2020 ainda diante de pandemia os resultados financeiros para minas foram melhores e onde está o problema o problema está nos restos a pagar no endividamento que o governo tem feito que chega a ser três vezes mais do que nos últimos períodos então é muito difícil para o governo pedir que os deputados em decorrência do problema financeiro que o estado passa peça aos deputados que mantenham o seu veto a todo momento desde o início do governo Zema somente sinal trocado não trabalha com a transparência não trabalha com a realidade ou o governo não tem a real capacidade de projetar as suas contas receitas e despesas nem a curto prazo ou o governo não trata com a verdade com os deputados e com o conjunto da sociedade de Minas Gerais e quero dizer presidente que ainda que esse projeto ele seja aprovado e esse veto seja derrubado o governo não encorrerá em crime de responsabilidade porque ainda assim ele não vai atingir o limite da despesa em folha previsto na lei de responsabilidade fiscal então eu quero dizer aqui aos colegas parlamentares não se preocupem da nossa parte do partido dos trabalhadores da nossa bancada e penso da maioria do bloco que nós pertencemos a orientação para a derrubada do veto por todos os motivos já expostos aqui por nós que defendemos dessa maneira acho até Sargento Rodrigues que até o momento as falas dos representantes da segurança pública de quem o fez que participou dessas negociações elas foram muito no sentido do conteúdo do conteúdo do debate do conteúdo histórico e de toda essa construção acho que já foi suficiente talvez outras falas que queiram fazer defesa por sempre levar o debate muito para o campo ideológico e pouco para o campo prático técnico e político talvez possam nem ajudar tanto a construção que vem sendo feita e as possibilidades de vitória pela derrubada do veto obrigado presidente obrigado colegas e deputados defendemos aqui a derrubada do veto muito obrigado deputado cristiano silveira passaremos agora a palavra deputada delegada cheila com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputada delegada cheila parece que estamos com um problema com a conexão da deputada delegada cheila passamos então a palavra a deputada beatriz serqueira com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputada beatriz serqueira bom mais uma vez bom dia presidente serei rápida deputado cristiano silveira presidente do nosso partido da nossa bancada e do bloco democracia e luta já me contemplou bastante em todo o debate eu só queria fazer uma menção aos trabalhadores da saúde porque eu escuto o governo permanentemente justificar escala de pagamento dizendo que prioriza quem está colocando a sua vida em risco então se o governo se importa com a vida dos seus servidores deveria rever a situação absurda e os baixíssimos salários dos seus servidores e aqui eu quero lembrar dos trabalhadores da saúde não adianta a gente postar palmas nas redes sociais não adianta homenagens em cards se na hora do concreto o governo invisibiliza uma categoria que está na linha de frente que está morrendo que está impedida do convívio com os seus familiares em função do enfrentamento à pandemia do coronavírus que não é uma gripezinha que não depende do porte atlético de ninguém que já matou milhares de pessoas no nosso país que está fazendo com que o nosso estado entre em colapso o sistema de saúde como nós alertávamos há mais tempo e que precisávamos de outras medidas então eu quero fazer uma menção aos trabalhadores da saúde porque o governo está perdendo mais uma vez uma oportunidade fundamental de dialogar com este grupo com essa carreira dos serviços públicos e valorizá-la todas as iniciativas até o momento foram resultado de projetos de lei de deputados aqui na Assembleia Legislativa em relação aos trabalhadores da saúde então eu quero reforçar porque os trabalhadores das carreiras da saúde estão contemplados em todo o debate que nós fizemos a nossa emenda ela de fato dialogou com quase 500 mil servidores públicos então por isso que eu digo da nossa tranquilidade na caminhada que nós fizemos na Assembleia desde de fevereiro até agora porque nós entendemos a representatividade e ser voz de setores fundamentais à sociedade e para exemplificar presidente e demais colegas essa incoerência e essa incapacidade do governo de estabelecer processos democráticos que respeitem os direitos dos servidores eu quero relembrar uma situação que nós estamos enfrentando o governo Zema ele defendeu a inconstitucionalidade de um direito que nós conquistamos na lei 21.710 debatemos isso em audiência pública na comissão de educação a comissão de constituição e justiça se eu não me engano também fez um debate em audiência pública é uma ação anterior ao governo Zema o governo poderia ter alterado o posicionamento e defendido a legislação como a Assembleia legislativa fez a Assembleia defendeu a constitucionalidade do artigo 23 da lei 21.710 pela coerência e porque ele é um artigo constitucional o governo Zema ao contrário defendeu a sua inconstitucionalidade e mesmo sem transitar em julgado essa votação essa decisão desculpa no judiciário o governo o governo Zema através da CEPLAG iniciou a abertura de processos administrativos individuais contra todas aquelas pessoas que já adquiriram direitos quem explica isso quem explica que o governo abre processo administrativo para retirar direito baseando numa decisão judicial que não transitou em julgado essa é a relação do governo com seus servidores por isso que eu mantive a inscrição de encaminhamento para fazer um alerta essa relação é uma relação que vai manter uma tensão e que vai explodir porque não é possível você lidar com um governo que não só tenta retirar judicialmente direitos porque sabe que na Assembleia Legislativa encontrará muitos deputados defendendo servidores públicos isso não é um mérito individual muitos deputados e aqui eu faço uma menção a todos os deputados através do líder do nosso bloco deputado André Quintão que tem não só nos liderado mas que tem tido um trabalho essencial nesse processo de defesa dos serviços públicos e dos seus servidores ele teve um papel fundamental no processo de discussão que nós fizemos quando o projeto de lei tramitava na Assembleia Legislativa mas como é possível você ter um governo que é contra servidor que mira no servidor e o enxerga como inimigo então essa postura precisa modificar e o meu encaminhamento de votação é pela rejeição do veto votamos não presidente muito obrigado deputada Beatriz Serqueira passaremos agora a palavra ao deputado coronel Sandro com a palavra por 10 minutos para encaminhar a votação o deputado coronel Sandro presidente como vai tudo bem cumprimento a todos que estão nessa sessão prazer mesmo que seja aqui pelo vídeo senhor presidente eu vou reforçar as brilhantes palavras dos deputados que negociaram e defendem a recomposição salarial da segurança pública e que participaram da negociação exaustiva por quase um ano palavras do deputado Sargento Rodrigues palavras do deputado Elie Grillo delegado Elie Grillo nesse encaminhamento presidente o que nós estamos pleiteando é que todos os deputados dessa casa tenham coerência porque a grande maioria se não quase a totalidade como bem especificou o deputado Sargento Rodrigues votou a favor do reajuste do projeto original encaminhado pelo governador Romeu Zema que o fez pautado em informações econômicas financeiras e fiscais e acima de tudo políticas depois de dialogar com toda a classe entender e verificar que a recomposição salarial que estava prevista no projeto original era suportável adequado e o Estado de Minas Gerais comportaria fazer essa recomposição lamentavelmente eu tenho que tocar nesse assunto da emenda oportunista oportunista apresentada primeiro pela deputada Beatriz Cerqueira e depois assinada por diversos outros deputados principalmente do PT quando todos sabiam que a emenda era inconstitucional pelas diversas motivações que já foram explicitadas aqui a deputada vem a dizer e ela tocou nesse assunto agora porque me antecedeu que fez isso para que o governo abrisse diálogo com as categorias olha quem é de esquerda ou ela é uma inocente útil ou está aqui querendo nos enganar quem é de esquerda não quer abrir diálogo porcaria nenhuma não diz que defende servidor público não está a defender não porque na verdade não quer resolver o problema quer manter o problema quer manter o governante acuado pressionado para que não tenha condições de resolver os problemas para assim implantar o seu projeto de poder nós sabemos disso deputado então lamentavelmente a sua emenda foi inoportuna para dizer o mínimo está certo e não é que nós somos contra servidores da educação da saúde e de outros segmentos não muito pelo contrário nós somos favoráveis que vem aqui nós já dissemos qualquer proposta de reajuste do servidor público por quem tem a competência constitucional para fazê-lo que é o governador do estado nós votaremos a favor e eu fico observando que a senhora além de pedir o voto e encaminhar para que o veto seja rejeitado e eu também vou fazer isso para rejeitar esse veto eu vejo que a senhora constantemente critica o governo é uma oposição ferrenha e sem justa causa do governo e aí eu fico observando presidente que a coisa é engraçada é a deputada eu vejo observando ela é é uma tigrona é uma leoa ruge quando se trata do governo da oposição e na época do governo pimentel era só aquele miadinho de gatinho é então essa que é a incoerência que nós queremos dizer aqui então eu estou tocando em assuntos aqui puxados pela fala da deputada porque ela é a oposição e não quer resolver nada nem ela nem esses deputados do PT que na época do governador pimentel achava que tudo estava uma maravilha e apoiavam os atos daquele bandido que está para ser preso condenado pela justiça eu quero agora mais uma vez depois de parabenizar o sargento Rodrigues delegado Eli Grilo eu quero pedir a todos os colegas deputados vamos rejeitar o veto por uma questão de coerência com o que fizemos na votação original do projeto porque é o mais adequado a ser feito hoje o servidor da segurança pública está nas ruas está trabalhando não está recolhido pela pandemia não está fazendo isolamento social está sujeito a contaminação e nós entendemos que esse servidor ele é diferente dos demais é um servidor que sai para trabalhar e pode ser morto em decorrência do serviço que é de alto risco e muito perigoso diferente dos demais servidores públicos que são muito importantes para o Estado mas não tem essas peculiaridades nós não temos hora para voltar do trabalho não tem horário específico trabalhamos de dia de noite se está chovendo se está fazendo sol o servidor da segurança pública está lá diferente dos demais servidores que são importantes também muito importantes mas nós estamos tratando de questões específicas da segurança pública fica aqui o meu pedido a toda a Assembleia Legislativa para rejeitar o veto porque era a proposta original do governo Romeu Zema e o que atrapalhou que tudo seguisse o curso como estava planejado e combinado senhor presidente infelizmente eu tenho que mencionar mais uma vez foi a mal fadada emenda do diálogo como diz a deputada Beatriz Serqueira eu digo que é a emenda leviana a emenda de má fé que atrapalhou um processo de negociação e atrapalhou um processo legislativo em curso na Assembleia que implicaria na aprovação ágil da recomposição salarial da segurança pública e isso infelizmente desencadeou no que está acontecendo hoje no veto do governador que não deveria ter vetado deveria ter mantido a palavra e é assim hoje se não tivesse ocorrido a tal emenda do diálogo a emenda leviana na minha opinião que a deputada apresentou e depois outros assinaram nós não estaríamos passando por isso aqui hoje levando a casa a uma situação que pode demonstrar uma grande incoerência porque se todos votaram a favor do projeto como agora vai votar para manter o veto nós temos que ter coerência e o parlamento é feito de coerência de acordos de tratativas que devem ser cumpridas e é isso que eu estou pedindo aos nobres colegas deputados que rejeitem esse veto vamos honrar a segurança pública do nosso estado de minas gerais servidores da polícia militar da polícia civil da polícia penal do sistema sócio-educativo todos os demais segmentos administrativos dessas áreas do bombeiro militar porque são eles que nos protegem nos momentos de dificuldade e vislumbramos muitos momentos de dificuldade daqui por diante seu presidente então reiterando peço aos colegas que votem pela rejeição do veto ao projeto as duas etapas as duas novas etapas parcelas de recomposição salarial dos servidores da segurança pública e assim me despeço seu presidente uma boa tarde e que todos possam daqui por diante fazer tudo para que a gente volte ao plenário estou sentindo falta acho que nós já deveríamos estar de volta no plenário como o senhor todo bacana mesmo que seja de máscara um abraço muito obrigado deputado coronel Sandro vamos passar agora a palavra ao deputado Ulisses Gomes com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado Ulisses Gomes presidente Agostinho demais deputados e deputadas a todos que nos acompanham em especial os servidores públicos de Minas Gerais que merecem toda a nossa defesa nosso apoio agora antes de me posicionar presidente fazer alguns comentários eu vou usar aqui não dizer algo mas o mínimo de consideração que talvez esse deputado que me antecedeu possa merecer da minha parte da nossa bancada do nosso bloco é um minuto de silêncio em repúdio ao absurdo que a gente ouviu aqui eu vou dar um tempo de um minuto presidente para ver se a gente consegue digerir um pouco daquilo que nos foi aqui imposto de ouvir já que então dentro do meu tempo eu me clarei um minuto de silêncio de silêncio de silêncio E aí E aí Bom, presidente, acredito que nós deveríamos nos ater a debater como o debate vinha sendo, cada um manifestando sua opinião, o porquê dessa discussão e talvez diante dessa fala que eu quero compartilhar aqui, presidente. E o que nós estamos propondo neste momento para as forças de segurança do Estado é apenas uma reposição do que foi perdido nos últimos anos. Lembrando que o último reajuste, se não me engano, foi em 2014. Nós já estamos falando de mais de seis anos. Mas eu quero deixar claro, eu gostaria muito de fazer o mesmo por todas as categorias, mas nós temos de ir por etapas. Então o que nós temos de ver é o resultado entregue. Se eu tivesse contratado 10 mil policiais que talvez fossem custar muito mais, ninguém teria reclamado. Mas quando se fala em aumentar, mas igual eu disse, é um aumento com fundamento. Governador do Estado, Romeu Zema, é um aumento com responsabilidade, com condições, acordado. Então, deputado que me antecedeu, tenha o mínimo de coerência e responsabilidade. Se na prática, Vossa Excelência não tem a mínima noção do que é trabalhar pelos servidores, não tem a mínima noção do que é respeito, seja por uma parlamentar, por uma mulher militante que tem história da defesa dos servidores públicos, no mínimo, lave suas bocas, lave sua boca para poder se manifestar sobre a nossa história, sobre o partido, sobre a coerência de toda a nossa luta e nosso trabalho, e em especial tenha o mínimo de respeito ao se dirigir uma mulher. Porque quando ele vai falar de mulher, de uma mulher, presidente, ele é um tigrão. Agora, para falar com o secretário, para enfrentar na Assembleia, não chega a ser um gatinho. Então, deputado, triste a gente ter que chegar num momento deste, tão sério do debate, seja pela conjuntura, pela pandemia que vivemos, pela circunstância da Assembleia, e ter que me dirigir à Vossa Excelência dessa maneira. Então, deputada amiga, companheira Beatriz, meus mais sinceros, sinceras considerações de respeito à sua trajetória, à sua defesa, à militância e ao posicionamento seu, de mandato e de sindicalista, que sempre trabalhou, vir aqui e ouvir que Vossa Excelência nunca lutou, nunca trabalhou. Quem é este deputado para dizer isso? Chega de discurso. Por que ele não fala do presidente da República dele, que ele só sabe defender isso? Porque ele não está querendo resolver o problema de segurança pública ou da situação do Estado. Está querendo, a todo momento, defender o presidente da República, que este, sim, vetou o aumento a todos os servidores. É este que vai tirar o aumento dos servidores. Não é a nossa votação. Não é a defesa da bancada, do Partido dos Trabalhadores, do nosso bloco, que votou a favor do aumento, que, de forma coerente, buscou, não só aos servidores da segurança pública, mas toda a categoria, buscar o entendimento, e assim o fizemos e tivemos a votação na Assembleia aprovando. É o nosso posicionamento coerente que está sustentando a possibilidade de a gente estar podendo votar esse veto aqui hoje. E foi o governador que criou essa situação, seja de um acordo que ele não cumpriu, seja de um veto que ele não precisava ter apresentado. E nós, que criamos as condições para ser aprovado, somos nós que vamos dar sustentação. E não é por pedido de vossa excelência, é por coerência da nossa história, do compromisso com os servidores públicos, da nossa bancada e do nosso bloco. É este o nosso posicionamento de encaminhamento, contrário ao veto, por coerência, por compromisso com os servidores, por estar juntos com aqueles e aquelas que, na prática, sempre lutaram em defesa dos trabalhadores e servidores do nosso Estado. Pelo encaminhamento, contrário ao voto, presidente, encaminho aqui em nome da nossa bancada e do nosso bloco, votaremos não. Volto a dizer, por coerência, por compromisso histórico aos servidores e trabalhadores do nosso Estado. Deputada Beatriz, tenha nessa fala o meu mais sincero reconhecimento e, em nome daqueles e daquelas que ficaram indignados pela fala que me antecederam, eu peço desculpa, vossa excelência. Um abraço. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Vamos passar agora a palavra ao deputado Alencar da Silveira Júnior. É o último inscrito e terá o prazo de 10 minutos para encaminhar a votação. Com a palavra, deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, hoje nós fazemos uma homenagem à Santa Rita do Sapucaí. No fundo, a cidade de Santa Rita do Sapucaí, cidade onde desenvolve o trabalho e o emprego aqui naquela região. Senhor presidente, com muita tranquilidade, depois de receber hoje vários WhatsApps, desde ontem, recebendo Facebook, recebendo ligações, alguns colegas jornalistas da imprensa, blogueiros, colocando uma situação. Deputado Alencar, como é que você vai votar nessa situação? já que o governo não tem dinheiro para pagar, colocar o funcionalismo em dia. Se vocês estão aumentando os salários, se vai aumentar salário, ninguém quer saber se é reposição ou se não é. Isso vai explodir. Minas explode. Eu, depois de analisar muito bem, senhor presidente, eu podia ter falado o seguinte, eu estou contando do que o governador está fazendo há muito tempo. quando ele falou que eu não vou usar avião, está usando avião, não vou fazer isso, não vou chamar secretário, não vou fazer aquilo. E agora ele coloca uma bomba dessa, ele mesmo faz o compromisso, ele faz o compromisso, ele coloca primeiro o custódio, depois o segundo secretário de plantão foi o Bilakim, acertou tudo e na hora coloca um projeto desse, assembleia aprova e ele vem e fala o seguinte, eu não vou poder pagar porque o Estado está quebrado. Vamos dividir, os deputados votaram, vamos sancionar um e vamos segurar o outro para conversar lá na frente. Eu vejo agora, senhor presidente, o que está salvando o Zema e a opinião pública pode falar, uma vai ser esse coronavírus. porque se a Assembleia hoje estivesse lotada, com certeza, com certeza, esse projeto passaria. E o segundo é a vossa excelência com o trabalho com a articulação de colocar para votar, isso nesse momento agora. Eu entendo, senhor presidente, e vou votar com a minha consciência depois de conversar com vários. Eu vou manter esse veto, eu vou manter esse veto para segurar Minas Gerais, eu vou manter esse veto para não deixar Minas Gerais explodir, porque eu tenho certeza absoluta que se a gente derruba, cria-se uma expectativa, o governo não paga, aí o funcionalismo vai para a rua, vai pior ainda e vai piorar. Eu acho que nós vamos ter a responsabilidade de manter o veto e de chamar o secretário de governo de plantão, o Igor, o Igor fala, olha aqui, vamos começar a rever agora o que tem que ser feito agora para a segurança. Eu acho que o Rodrigues já deve ter um plano B, o pessoal da segurança tem que ter um plano B, a Bia, porque não tem jeito, não existe ninguém hoje em nenhuma cidade que eu sou votado que está falando deputado Alencar, nós temos que votar e aprovar esse aumento do funcionalismo. E caiu da maneira, senhor presidente, que funcionalismo público hoje, infelizmente, está igual o deputado, é como quer dizer nada. Funcionalismo público hoje está sendo tratado desse jeito. Antigamente falavam eu sou funcionário público, todo mundo respeitava. Hoje falam eu sou funcionário e aí o que que acontece? Estão descendo o pau. Rede social, nas redes sociais, nas imprensas e algumas emissoras de rádio, alguns jornalistas colocando, sei que a vontade é aumento para todos. Sempre briguei por uma condição boa de trabalho e de salário. Reamuneração perfeita, mas na atual conjuntura que o Estado está atravessando, na atual conjuntura, com essa maldade que chegou aqui no mundo, nós aumentando o salário, é o que eu estou ouvindo, daquele simples, daquele simples rapaz da banca de revista que está aberto, quando eu estive conversando com ele ontem, até o mais graduado, como é que você dá, deputado, como é que você dá aumento se não tem dinheiro para pagar o salário do povo? Está dando aumento, criando expectativa, e quando cria expectativa, o povo vai para a rua. Então, entendo que meu voto, eu vou manter o veto dessa borrada que o presidente o governador fez, porque ele fez, e nós estamos segurando e vamos ajudar ele a conseguir a governar. Levantou a expectativa do povo, sabe que não vai pagar, e olha que a pior de tudo é isso, se mantém ele não paga, se derruba e ele não paga, o povo vai para a rua, nós vamos ter uma quebra-quebra geral. Então, fica aí, presidente, o meu voto vai ser pela manutenção do veto, pela permanência do veto do senhor Zema, que foi uma borrada que ele fez. Primeiro, na hora de negociar sabendo do que eu cumpri. Segundo, na hora de vetar. Nós estamos segurando, ajudando o que nós não fizemos. Nós não plantamos isso que nós estamos votando hoje. E com tranquilidade, nesses 32 anos de vida pública, é a primeira vez que eu vejo uma situação dessa e tenho que mudar o meu voto, que foi favorável no primeiro, segundo turno, mas no veto eu mudo todo. Pela primeira vez, todos sabem disso, eu estou mudando o meu voto, mas estou mudando pelo bem do Estado de Minas Gerais. Estou votando pelo bem do Estado de Minas Gerais e tenho certeza que abrir um canal de negociação após essa votação de hoje tem que ser feita com urgência, porque senão não vamos ter reposição salarial tão cedo. Um abraço, senhor presidente, e eu quero mandar um abraço para a minha cidade de Santa Rita do Sapucaí com um detalhe, senhor presidente. O meu vereador de lá, o Labruna, a Câmara Municipal não quer dar posse dele, ele saiu para ser secretário e voltou agora, senhor presidente. Voltou e a Câmara Municipal falou assim, não, nós vamos dar posse, a sua vota volta na hora que quiser. É o que acontece, é legislação demais que tem nesse país. Eu nunca vi o secretário, o vereador sair para usar um carro permitido por lei executiva e na hora que volta o vereador que está lá falou assim, olha, dessa cadeira eu não quero sair não, eu quero ficar aqui e o presidente da Câmara está fazendo a coisa errada. Alô, presidente da Câmara, nós estamos mandando o Ministério Público aí para olhar com seriedade o problema do meu amigo Labruna, vereador sério, mais votado da cidade, que era secretário, que era, que era, participava do governo na prefeitura e teve que voltar para as eleições. Senhor presidente, muito obrigado por essa, por essa condição que a gente está aqui para falar hoje. muito obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior, recebemos agora o pedido de inscrição também para o encaminhamento de votação do deputado Gustavo Valadares, portanto, passamos a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos, deputado Gustavo Valadares. Boa tarde, deputadas, deputados, presidente, eu acho que não tomarei nem metade desse tempo, apenas para fazer aqui algumas ponderações que julgo importantes, até para trazer certa tranquilidade às deputadas e aos deputados no momento da votação deste veto. Dia 19 de fevereiro de 2020, foi o dia que nós votamos o segundo turno desse projeto. De lá para cá, muita coisa mudou. O mundo, um pedaço do mundo já vivia essa preocupação com relação ao COVID. ainda não havia aquela época a definição como pandemia. Depois disso, o mundo, a OMS considerou a questão do COVID como uma pandemia. No início, meados de março, ela chegou ao Brasil e nós, então, nos recolhemos, a maioria do povo brasileiro, às nossas casas, junto aos nossos familiares. Como consequência disso, o impacto financeiro foi gigantesco para todos, para o mundo inteiro. E Minas entrou nessa onda também. A queda de arrecadação prevista para o nosso Estado, para este ano, por conta desta pandemia e das suas consequências, é de mais de sete bilhões de reais. É justíssimo o que fazem os deputados ligados à segurança pública é legítimo, é justíssimo e legítimo o que fazem os deputados que defendem outras categorias de servidores do Estado, servidores da educação, da saúde, do meio ambiente. Aqui, temos deputadas e deputados que representam vários segmentos de servidores. A todos eles, o meu reconhecimento e o meu respeito, legítimo a manifestação de todos, legítima a apresentação de emendas por parte de qualquer deputada e qualquer deputado em qualquer projeto. Fica aqui também o meu respeito a todos, a todas as deputadas e deputados pela atuação que vem tendo ao longo desse ano e meio desta legislatura. Mas, quando eu falei, presidente, da questão do dia 19 de fevereiro, foi para dizer e trazer conforto aos deputados que hoje entendem que Minas, por conta da consequência da pandemia, da queda absurda de sua arrecadação, não suportaria ou suportará um impacto de mais de 20 bilhões de reais nas suas contas pelos próximos três anos. nós não sabemos, temos uma certeza, deputado Tadeu, houve uma queda brusca de arrecadação de todos os entes federados aqui no país. Isso é certeza. Ao mesmo tempo, vivemos uma outra incerteza quando teremos a retomada da economia, o reaquecimento da economia, quando chegaremos no mesmo patamar do período pré-pandemia. Ontem, eu tive a oportunidade de me encontrar com o deputado Sargento Rodrigues e ele falava o que ele disse aqui. Falava, deputado Gustavo, este aumento só virá para daqui um ano e meio. Existem muitos economistas estudiosos que dizem que nós gastaremos cinco anos, às vezes até mais, alguns dizendo até mais do que isso para chegarmos ao nível da economia pré-pandemia. Então, por conta disso, eu mudei minha opinião. Eu hoje voto pela manutenção do veto e, assim, espero que os demais deputados, deputadas e deputados também a façam. Mais do que isso, apesar de ser um projeto encaminhado pelo Executivo, apesar de ser um projeto que foi debatido, discutido, negociado pelo Executivo, se este veto cair, a Assembleia será cobrada. O conjunto dos 77 deputados serão cobrados. Seremos, justa ou injustamente, taxados de irresponsáveis, frente ao momento que vivemos, frente à atual realidade de Minas, do Brasil e do mundo, àqueles que defendem a segurança, que defendem todas as categorias de servidores, me tenham como um aliado para, passado este problema, para recomposta a nossa economia, para reaquecida a nossa economia, ser, junto com vocês, um interlocutor junto ao Estado para buscarmos a justa valorização de todos os servidores públicos. Mas, a minha responsabilidade, a minha visão do momento que vivemos, me pede e faz com que eu encaminhe às deputadas e aos deputados o voto pela manutenção do veto 23. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gustavo Aladares. A presidência informa ao plenário que faleceu no dia de hoje o ex-prefeito de Uberlândia, Paulo Ferola, por vários mandatos, por vários anos, tio também do nosso amigo, deputado Luiz Humberto Carneiro. Portanto, a Assembleia se congratula e se coloca ao lado da família do deputado Paulo Ferola, pedindo a Deus que o console toda a sua família. Também anunciamos aqui, infelizmente, perdemos na semana passada um ex-deputado estadual, ex-constituinte mineiro, o senhor Tancredo Naves, que tem uma vida longa dedicada à comunicação e também ao esporte e a Assembleia não poderia deixar de registrar o seu falecimento pelo brilhante trabalho que realizou nesta casa. Nos termos do artigo 21 do Regimento Interno, a Presidência prorroga esta reunião até as 13 horas e 59 minutos. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Solicita às deputadas e os deputados que acessem a plataforma do Cileges. Vamos votar de forma nominal e remota. As deputadas e os deputados que desejarem manter o veto registrarão sim e os que desejarem rejeitá-lo registrarão não. A Presidência lembra ao plenário que o veto será rejeitado se obtiver no mínimo 39 votos contrários. Portanto, vamos colocar em votação o veto 23 de 2020 comparecer pela manutenção. Em votação. Os deputados e as deputadas votam neste momento o veto 23 parcial em que o governador rejeita dispositivos da proposição de lei 24.553 que prevê a recomposição salarial para carreiras da segurança pública nos anos de 2021 e 2022 e para outras 13 categorias do funcionalismo. O parecer do relator, deputado Gustavo Valadares, foi pela manutenção do veto. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em sua justificativa para o veto parcial, o governador Romeu Zema argumenta que o desaquecimento global da economia, a redução na expectativa da taxa de crescimento do país e os efeitos da pandemia decorrente do coronavírus trouxeram um cenário de incerteza às finanças públicas que desautorizam a concessão de reajustes em 2021 e 2022 para as carreiras. votaram sim, 33 senhoras e senhores e senhores deputados, votaram não, 35 senhoras e senhores deputados, portanto, está mantido o veto 23 de 2020. Passaremos agora a declarações de voto. Com a palavra para a declaração de voto, pelo prazo de cinco minutos, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues, pelo prazo de cinco minutos. Presidente, está me ouvindo, presidente? Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, é com enorme tristeza que a gente vê aqui essa votação, nós precisávamos de apenas mais quatro votos para derrubar o veto. E eu ouvi aqui, infelizmente, as palavras do deputado Alencar da Silveira Júnior, que me interesseu e muito, deputado Alencar da Silveira Júnior, porque eu queria que vossa excelência tivesse essa mesma coragem que vossa excelência teve hoje, quando a votação aqui do auxílio de saúde do judiciário, que é 10% do salário de um desembargador, quando da coragem de vossa excelência para a votação do auxílio livre, que é meio subsídio do desembargador, da mesma forma para os procuradores e promotores de justiça. Então, eu vi aqui uma fala que parece, parece que as outras categorias lá fora não existem. Então, eu queria aqui agradecer o voto não da deputada Ana Paula Siqueira, Beatriz Serqueira, Celino Citracel, Cristiano Silveira, Douglas Melo, Duarte Bechir, Gustavo Santana, João Vick Xavier, Léo Portela, Mauro Tramonte, professor Wendel Mesquita, agradecer o voto do André Quintão, do Betão, do Cleitinho Azevedo, da delegada Cheira, doutor Jean Freire, Elismar Prado, Ione Pinheiro, Leandro Genaro, Marquinhos Lemos, Osvaldo Lopes, repórter Rafael Martins, Ulisses Gomes, Rosângela Reis, professor Irineu, Marília Campos, Leninha, João Leite, Fernando Pacheco, doutor Paulo, Eli Grilo, Coronel Sandro, Bruno Engler e André de Jesus. Queria agradecer aqui a coragem desses parlamentares de dizer não, dizer não. Infelizmente, nós escutamos aqui a fala do deputado Alencar da Silveira Júnior. Jamais imaginei que o deputado Alencar da Silveira Júnior ia fazer o encaminhamento da forma que ele fez. Talvez até votar. Mas no seu encaminhamento me deu muita tristeza. Viu, Alencar? Muita tristeza do seu encaminhamento. Porque você chegou a comparar servidor público com a classe política. eu queria que a vossa excelência se comparasse era com o judiciário, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas. Imagine lá o conselheiro que gastou 40 mil reais numa viagem. Quero aqui dizer aos nossos colegas, nossos companheiros e companheiras da Segurança Pública, a nossa luta vai continuar. Ela vai continuar. O governo julgou pesado. Julgou pesado. porque nós tivemos aqui 33 votos. Não. 33 votos, não. Só não entendi. O deputado Tito Torres ficou de votar conosco. O deputado Elito Arquínio que admitiu aquela emenda lá na Comissão de Fiscalização Financeira e Samentária para aprovar a emenda e depois votou pela manutenção do veto. Simplesmente eu não entendi. Eu não entendi de que forma votou alguns colegas deputados aqui. Sinceridade. Eu estou aqui ainda pasmo de ver alguns votos aqui de alguns colegas deputados. Inclusive eu não entendi o voto do colega Arles Santiago e do voto do colega Braulio Brazos e dos meus colegas do PTB. Os meus colegas do PTB que votaram sim pela manutenção do veto. Eu tenho que ser muito sincero. Porque se eu tenho dois colegas de partido aqui, a gente não entende por que que alguns colegas, né? Ficamos precisando de quatro votos, né? Eu espero que o deputado Alencar não faça a comparação que ele fez de servidor público. Esses servidores que você comparou, deputado, policiais militares, bombeiros militares, vossa excelência sabe quantas horas os bombeiros militares ficaram debaixo daquela lama lá em Brumadinho, vossa excelência sabe o contato que os policiais penais e os sócios educativos estão tendo com o sistema prisional e sócio educativo, com a contaminação, contato direto. Vossa excelência, imagina o contato que os policiais militares estão na rua 24 horas no embate está muito distante daqueles gordos auxílios do miserê que a Assembleia aqui aprovou. Um dia muito triste para a Assembleia. Um dia muito triste para a Assembleia. Não derrubar os vetos, não derrubar os vetos, dois vetos que dizem respeito à recomposição da segurança pública, dos servidores. Compromisso do governador, não foi dos deputados, é do governador. Quem não honrou o compromisso foi o governador. Quem faltou com a palavra foi o governador. Um dia muito triste, muito triste de ver essas falas aqui finais de deputados. Uma do colega Alencar, a outra do deputado Gustavo Aladares que o dia que o governador anunciou o veto, ele disse que era o início do fim. citando a questão do governador. O governador não honrou na palavra. E hoje se saiu como defensor ferrenho do governador aqui para a manutenção do veto. Um dia muito triste para a Assembleia. Mas eu fico aqui e eu deixo aqui uma continência honrosa a todos os servidores da segurança pública, aos bravos servidores da segurança pública. Os senhores, sim, são servidores que servem diuturnamente à população. São os senhores que levam a paz e a tranquilidade para a população. Não são os membros do judiciário, do Ministério Público, não são dos TCE, estão lá com seus propudos salários, com as suas verbas propudas. Infelizmente, um dia muito triste para o Parlamento em Minas Gerais. Obrigado, presidente. Com a palavra a deputada Celis Laviola para a declaração de voto. Boa tarde, presidente. Deputado Arne, aí, exercendo a presidência, né, muito feliz de vê-lo aí, viu? Cumprimento a todos os colegas e as colegas que estão aqui e também, né, todos que nos acompanham pela TV Assembleia e pelas redes sociais. Nessa declaração de voto, eu quero dizer, né, que eu acompanhei o relator, nosso líder, Gustavo Valadares, e principalmente com relação aos servidores. Por quê? Porque os servidores de todas as categorias e especialmente os da educação não podem aguentar mais o sofrimento das inconstitucionalidades. Nós tivemos o problema da LC100 onde vários servidores perderam o seu cargo, a sua condição de servidor no Estado. E agora, nesses dias, nós temos o problema dos diretores apostilados que estão aí com uma, foi decretada inconstitucional um artigo da lei que vai fazer eles passarem por um processo administrativo e podem até vir a perder seus vencimentos. Nós estamos batalhando junto ao governo do Estado para amenizar essa situação e resolver da melhor maneira possível. Mas é uma situação judicial e nós não queremos chegar em outra situação desse ponto. Temos um aumento concedido pela nossa casa e julgado inconstitucional pela justiça. Isso não é bom. Nós temos que trabalhar com a verdade, nós temos que trabalhar de forma clara e por isso eu acompanho e acompanho de forma tranquila, porque como sou servidora e luto pelo servidor, eu preciso trabalhar com a verdade. Chega de sofrimento do pessoal da educação com leis inconstitucionais que não favorecem em nada o servidor. Só causa ele uma expectativa de direito que depois é destituído. Então, a gente não pode continuar com esse problema. Quero aproveitar ainda aqui a oportunidade para dizer que ontem foi levantada uma questão verídica de que testou positivo uma vice-diretora a área de Teoclofone. Realmente, ela testou positivo e eu quero dizer que todo o protocolo já está sendo cumprido. A escola passou por processo de sanitização e está fechada. 21 pessoas que tiveram contato com essa vice-diretora já estão, estão todas assintomáticas, mas já estão em isolamento por sete dias. se mantiverem assintomáticas, sete dias, senão permanecerão e todas serão testadas, só para a gente deixar aqui essa posição. Agora, eu quero também aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento, porque nesse período de tanto sofrimento com a saúde, a nossa região leste com ascensão muito grande dos casos de coronavírus, nós ontem tivemos a notícia e nós conseguimos com um esforço muito grande, tínhamos feito um pedido, viemos reforçar o pedido quando os casos começaram a acelerar, tivemos presente com o secretário Igor Eto, junto com o deputado federal Ercílio Diniz e com o prefeito André Merlo, estivemos aqui juntos lutando não só por Valadares, por toda a nossa região que depende dessa assistência. E ontem nós tivemos a notícia de que poderão ser liberados 20 respiradores para o governador Valadares. Isso para nós é uma benção enorme no momento que estamos passando. E eu quero também agradecer porque teremos novos leitos autorizados para funcionar como TI para a Covid-19. É um avanço e a nossa região precisa disso. Eu agradeço pela atenção e pelo cuidado porque tudo que estamos reivindicando é em favor da comunidade. Nós pensamos em favor da comunidade, né? E desde o dia 25 de maio que a gente aguardava essa resposta e tivemos esse anúncio ontem do governador. Obrigada, governador Romeu Zema, obrigada, secretário Igor Eto, por nos atender. A nossa região agradece e se Deus quiser vamos vencer e sair com saúde dessa Covid-19. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Celise. Com a palavra para a declaração de voto, a deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, presidente, deputado Alencar. Trago aqui algumas reflexões porque eu votei não, votei pela derrubada do voto, do veto, por acreditar de fato que a emenda que nós construímos de forma coletiva, pensando na recomposição, na garantia constitucional de recomposição salarial para toda a categoria que vai para além da segurança pública. Por favor, eu ouvi. Oi. Na segurança pública, principalmente acompanhando e reconhecendo o trabalho da deputada Beatriz Serqueira, foi signatária dessa emenda, a quem eu saúdo pela iniciativa, foi uma emenda coletiva mais 17 deputados também assinaram. É importante também dizer que os profissionais da segurança são trabalhadores, todo trabalhador tem seus direitos preservados na Constituição, no Estatuto, na Constituição do Estado. A emenda não alterou o reajuste da segurança, muito pelo contrário, o que nós fizemos é um esforço para que a recomposição também atenda outros profissionais tão importantes como os professores, os trabalhadores do meio ambiente, desenvolvimento sustentável, tão necessário nesse Estado em que a mineração continua a destruir o meio ambiente, para os trabalhadores da Seguridade Social, que é de um tempo estaremos debatendo isso aqui na casa, um desmonte da Seguridade Social, os trabalhadores da Ciência e da Tecnologia, que vai nos levar a romper essa dependência econômica que a gente ainda continua colonizados e dependentes do mercado internacional. Então, a cultura, ter a sensibilidade em relação à consciência crítica de que a construção e a gestão de um Estado não pode ser fragmentada nessa lógica que o governador vem apresentando, priorizando, e seu discurso prioriza a saúde, a educação, a segurança. Então, por que ele coloca a segurança acima da saúde, acima da educação, não respeitando, inclusive, o que está previsto constitucionalmente, que é garantir o décimo terceiro, o pagamento do funcionalismo, investir o mínimo na saúde, que até o momento, mesmo com todos os cortes em várias secretarias, ele não conseguiu demonstrar onde está o investimento. E mais, uma reflexão importante, a recomposição está amparada pela lei de responsabilidade fiscal, que prevê a possibilidade de concessão, de revisão anual, está previsto no artigo 22 da Constituição, é também da Constituição da República, ela, mesmo nesse momento que ela está golpeada, que ela começou a ser golpeada pelo governo Temer, continua sendo golpeada pelo Bolsonaro, está a previsão de recomposição lá no artigo 37, no inciso 10. O governador errou ao não estabelecer uma política remuneratória para todo o funcionário público. A recomposição da inflação é um milho para a gente manter a dignidade de quem está trabalhando e manter o Estado funcionando. É uma desonestidade intelectual dizer que, nesse momento, qualquer um dos parlamentares que se posicionaram pela derrubada do veto esteja agindo de forma inconstitucional. A recomposição é para buscar a dignidade dos servidores, a qualidade de vida dos servidores, e, nesse momento, a nossa resposta qualificada foi, inclusive, seguir a orientação do que está na Constituição. Esse foi o meu voto e, parabenizo, volto a parabenizar a deputada Beatriz Sequeira pelo esforço em garantir e dar voz àqueles que não estão presentes nessa casa, porque trabalhador, servidor público, como eu, como ela, que acompanhou o dia a dia dos servidores, sabe que, nesse momento, não é o momento que o governador colocar uma rixa entre servidores. Essas são as minhas palavras, presidente, e mantenho o meu posicionamento de defender todo e qualquer trabalhador. Muito obrigado, deputada Andréa de Jesus. Agora, para declarar voto por até cinco minutos, a deputada Marília Campos. Obrigada. Obrigada. Pedimos para a senhora clicar e abrir o áudio. Já cliquei, presidente. Então, repito, boa tarde, presidente. Está me ouvindo? Está me ouvindo, presidente? Ouvindo bem agora, claramente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Beatriz Serqueira. Na sua pessoa, eu cumprimento todas as deputadas, todos os deputados dessa casa, em sinal do meu reconhecimento da sua liderança, do seu compromisso, da sua coerência, mas mais do que isso. Também, solidariedade ao tratamento que Vossa Excelência tem tido, tem tido não, que Vossa Excelência tem recebido do deputado estadual Coronel Sandro, que na minha avaliação tem atitudes de intolerância, de desrespeito, de machismo, e que eu acho que essa casa não pode ser conivente com essa postura. Nesse sentido, então, eu acho que a mesa diretora, senhor presidente, deveria tomar um posicionamento em relação a essas atitudes de deputados que eventualmente ou diariamente têm esses compromissos, porque, na minha opinião, compromete a imagem deste parlamento que deve ser exemplo para a sociedade mineira. Segundo, senhor presidente, eu quero declarar o meu voto dizendo que votei não ao veto do senhor governador. Não por ser, não por fazer parte da bancada de oposição, porque, nesse momento, não está aqui em jogo para qual lado você está, se você é de oposição ou se você é de situação. Na minha opinião, o que está em jogo aqui é o seu compromisso e quais são as escolhas que a gente tem que fazer nessa realidade de crise sanitária, nessa realidade de crise social, de crise econômica, mas que nós não podemos permitir que, mais uma vez, seja exigido dos trabalhadores e das trabalhadoras mais sacrifício, seja com corte de salário, seja com corte de direitos. Então, é nesse sentido que eu votei não ao veto, porque votar não ao veto é uma questão de justiça, especialmente com servidores e servidoras que ganham menos no nosso Estado. Então, meu apoio à luta dos trabalhadores da educação, da saúde, da segurança pública, da área administrativa, que nós estamos nesse compromisso, defendendo os seus direitos, mas defendendo também o serviço público que é essencial para a população de Minas Gerais. Essas são as minhas palavras e termino dizendo à deputada Beatriz Serqueira que a gente está de mãos dadas nessa luta por igualdade, por respeito, por justiça. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Marília Campos. Agora, vamos ouvir o deputado Guilherme da Cunha para a sua declaração de voto. senhor presidente, muito boa tarde, boa tarde aos colegas e também à população que nos acompanha pela TV Assembleia, pela internet. Senhor presidente, fico muito satisfeito que a Assembleia tenha mantido o veto do governador ao projeto do reajuste e é uma posição que eu já tinha contrária a esse reajuste desde a primeira votação. Eu votei não, eu encaminhei votação contra o reajuste à época em que ele foi concedido e, inclusive, eu até hoje respondo a um processo disciplinar dentro da Assembleia, por suposta quebra de decoro, em razão do meu posicionamento naquela ocasião. Não me acovardei naquela época, não me acovardei hoje e parabenizo os deputados que tiveram a coragem de fazer o que é o certo nesse dia. Em relação à pressão dos servidores, muito legítimo, recebi hoje uma série de mensagens, especialmente servidores ali da região da Zona da Mata, dizendo que eles também queriam ter acesso a esse reajuste. Eu acho importante a gente fazer um esclarecimento muito, muito necessário. O reajuste, inicialmente, proposto pelo governo era somente para as forças de segurança e a adição das demais categorias foi algo feito pela Assembleia. Essa parte adicionada pela Assembleia, caso o veto houvesse sido derrubado hoje, como vários desses servidores pediram, seria depois questionada na Justiça pelo governo e seria derrubada porque há um vício de iniciativa em relação a ela. A parte da segurança, por outro lado, não teria como derrubar. E aí, ficaria mantido o reajuste para as forças de segurança num total de mais de 55%. 57%, se não estou equivocado. E essa parcela da segurança consumiria algo próximo a 5 bilhões de reais a cada ano dos cofres de Minas Gerais. O que isso significa para a gente ter perspectiva? Significa mais do que o impacto que a crise do coronavírus teve até agora na arrecadação mineira. A penúria que a gente vive por conta do coronavírus se tornaria permanente. Ela teria um estrago por todo o tempo. E esses servidores, esses mesmos servidores que pressionaram, que pediram pela derrubada do veto, eles teriam o reajuste deles derrubado na Justiça e o Estado ficaria sem um centavo para melhorar as condições de trabalho deles, para colocar em dia os salários, para pagar décimo terceiro, para manter o Ipseng funcionando com qualidade. Ficaria sem condições de ter qualquer discussão de reajuste para o futuro, ainda que a gente experimentasse uma recuperação da economia mineira. Divulbar o veto hoje, como vários pediram, seria ruim para eles próprios. E aqueles parlamentares que o fizeram pensando defender todos os servidores, talvez tenha faltado essa visão do todo, essa visão das consequências, de que todo o dinheiro do Estado 5 bilhões a cada ano seriam sugados para apenas uma categoria em detrimento de todas as demais. Em detrimento também, senhor presidente, do povo de Minas Gerais, que com seus impostos pagos em todos os produtos que consomem, 31% na gasolina, 30% na energia elétrica, 18% nos produtos da cesta básica. Esses impostos iriam para pagar esses servidores ao invés de retornar na forma de serviços de saúde, de educação, da própria segurança pública e de infraestrutura. É pensando em cada um desses 21 milhões de mineiros que mantive o veto hoje da mesma maneira que foi pensando em todos eles que votei não na proposta de reação no passado. e também colegas que hoje se lê 21 milhões de mineiros e os colegas que tiveram um olhar além da votação que a gente estava fazendo e também defenderam os demais servidores do Estado, mantendo o veto e evitando que todos os recursos disponíveis no cofre fossem suprimentos. infelizmente a conexão do deputado Guilherme da Cunha não se encontra adequada. Quando ele voltar, terminará o tempo. Ele tem mais um minuto aqui para poder falar. Enquanto isso, vamos ouvir agora a declaração do deputado, a declaração de voto do deputado Coronel Sandro, por favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Prazer revê-lo mais uma vez. Sr. Presidente, eu quero agradecer os outros 34 deputados que votaram pela rejeição do veto. Lembrando, a Assembleia rejeitou o veto, mas a maioria que eu veto os que votaram hoje. E, Sr. Presidente, eu vou usar parte do tempo primeiro para responder ao deputado petista Ulisses Gomes. Eu quero dizer a ele e agradecer pelo minuto de silêncio que ele fez porque quando um petista se cala, a humanidade fica feliz porque petista não tem nada para falar para o Brasil e principalmente para o mundo. e eu sugerir a ele, Sr. Presidente, que faça um voto permanente de silêncio porque se ele fizer isso os anjos nos céus vão fazer festa todos os dias porque petista não tem nada para falar para ninguém. Segundo, Sr. Presidente, resposta deputada Marília eu quero dizer para a senhora deputada que eu faço oposição aqui a parlamentar ideologicamente eu sou contra tudo o que vocês do PT representam e se é homem ou mulher não me importa entendeu? Agora tudo de vocês é machismo é misoginia aí é o deputado eu não desrespeito ninguém eu desrespeito essa ideologia assassina que vocês defendem essa ideologia assassina de esquerda que já matou milhões no mundo e vocês vão ter sim sempre a minha oposição aqui tá certo deputada Marília? Pode ter certeza e o que me alegra muito Sr. Presidente é que desde chegamos nesse parlamento deputados petistas queriam nos levar para a raia da fala fofa entendeu? da fala veludada equilibrada ah vamos no diálogo não tem diálogo com a esquerda e agora as máscaras deles estão caindo porque estão vindo pelo menos estão tendo coragem de empregar então deixando só a deputada Beatriz Serqueira que é um opositor a mim eu sou opositor a ela e você sempre sempre tá certo? Mais uma vez a Assembleia não foi coerente porque uma grande maioria votou pela recomposição salarial e agora manteve o veto Sr. Presidente e olha quando esse deputado vem falando aí usando negócio de bicho aí que é leão que é tigre quem primeiro fez isso deputado Ulisses foi o seu colega de partido deputado Jean Freire para defender o prefeito incompetente de Teoflotone e sabe o que que o seu prefeito incompetente de Teoflotone fez? Dr. Jean Freire que vai falar logo depois de mim ele aderiu ao Minas conscientes do governo do estado com o decreto dele de ontem viu? então vocês aqui que ficam falando que o decreto não vale que o Minas consciente não vale nada que está errado o seu prefeito lá de Teoflotone sentiu que a pressão sobre ele foi muito grande porque está numa incompetência para fazer a gestão da pandemia lá em Teoflotone aderiu ao Minas consciente explica isso aí Dr. Jean Freire ou pega a secretária lá de saúde que o senhor indicou que é lá de Itaubim é ela que está conduzindo as coisas do Neoflotone agora eu entendi porque que o senhor está tão bravo está tão leão quando fala para defender lá o seu colega de partido e quando era o Pimentel o senhor era um gatinho para criticar é um bichinho de pelúcia está certo? então deputados petistas podem ter certeza eu sou oposição a vocês vou ser sempre aqui debaixo d'água em qualquer lugar do universo está certo? e ninguém me intimida não não pense que eu vou recuar não porque o que vocês fizeram com o Brasil o que fizeram com Minas Gerais nos últimos quatro anos do Pimentel era para dar a cadeia para muita gente eu não sei como ainda está solto então senhor presidente quero agradecer aos deputados que votaram pela rejeição do veto infelizmente o veto foi mantido mas faz parte nós vamos agora ver o que que nós vamos fazer é sacudir a poeira e ver o que que nós podemos fazer pela classe da segurança e lamentar mais uma vez a emenda oportunista que atrapalhou tudo na minha opinião e ninguém me muda de ideia não um abraço para o senhor que Deus abençoe a todos Brasil acima de tudo e Deus acima de todos Obrigado Coronel Sandro agora com a palavra para sua declaração de voto o deputado Jean Freire com a palavra o deputado Jean Freire que parece que não está conseguindo conexão então infelizmente não conseguimos a conexão com o deputado Jean Freire e cumprido o objetivo da convocação a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para especial de logo mais às 14 horas nos termos do edital de convocação levanta-se a reunião o ou o o Obrigado.